Dia 10 de junho de 1941, portanto, estou às vésperas de completar 80 anos. Lá em Bolsoroca, naquele tempo, esta localidade era um distrito do município de São Luís Gonzaga, nas Missões, região das Missões, aqui no Rio Grande. Essa região tem uma história muito rica, ela fica a mais de 500 quilômetros a oeste de Porto Alegre. E, então, eu nasci no interior dessa pequena localidade, em junho, 10 de junho de 1941. Meus pais, o Cassiano Xavier Dutra, eram aramador, quer dizer, o peão que se encarregava de escolher as madeiras, nos catapões, nos matos, as mais apropriadas, para fazer as cercas, que as grandes propriedades estavam começando a definir os seus limites, ou, não é? Para não misturar o gado de um com o de outro, então, tinha que estar fazendo cerca, e o meu pai pegou esse tempo como aramador. Então, ia no mato com outros, escolhiam a madeira apropriada, com o tronco, para as tramas, e as cortavam e iam trazendo, puxando o acabalo, o carreta, na linha definida, onde eles deviam ser plantados, enterrados, socados, e puxando também o arame, é claro, e era uma forma bastante rudimentar, precisava muito esforço físico, não é? E o meu pai era um mulato de 1,80m, por aí, não é? E a minha mãe disse que ele tinha de dele um cavalo, bem ciliado, e duas mudas de roupa, uma para o trabalho e outra para os fins de semana. E solteiro tinha uma gaita que ele carregava na garupa do seu cavalo, porque chegava nas propriedades onde ele era chamado para trabalhar, contratado, sem carteira assinada, evidente, e aí, nas horas de lazer, ele puxava aquela gaitinha. O certo é que, depois de casado, ele nunca mais tocou esta gaita, nunca o vi, nem vi a gaita, eu acho que ele se desfez da gaita, assim que casou. E a minha mãe, a Amélia, a Amélia de Oliveira Dutra, era filha também de pequenos agricultores, na verdade, agregados no fundo de campo dos grandes proprietários rurais da época. E eles tinham a sua pequena lavourinha, tinha um gatinho, principalmente de vaca, para tirar leite, umas ovelhinhas para meter a lã, para ter a roupa, orelhas e a mão, e criavam um porquinho ali e dois, três cavalos. Então, viviam disso. Naquele recão não tinha energia elétrica, evidentemente. não tinha o saneamento básico, mas tinha a natureza, tinha a água limpa nos relaxos. E, bueno, eu já sou o segundo dessa família. Meu irmão mais velho, Antônio de Oliveira Dutra, por sinal, eu mora em São Paulo, é economista, já está aposentado. Então, as coisas começaram a ficar apertadas para o meu pai. O ganho de vida começou a ficar aumentando a família, e aquele serviço que não tinha futuro, até porque os fazendeiros iam acabar de definir o seu limite das suas fazendas. Mas ele tinha habilidades manuais, ele fazia bancos rústicos, cadeiras, mesas, e ele também trabalhava fazendo galpões, mangueiras. Então, isso foi fundamental, porque, ao ser mudado daquele local para a cidade grande, que era o município de São Luís Gonzaga, também, na época, uma pequena cidade, que eu acho que não tinha 10 mil habitantes, se tivesse, ele, lá nesse município, tornou-se carpinteiro. Então, aí ele passou a contratar pequenos emprestadinhos de casa de madeira. Então, estava também, aquela região estava começando num êxodo rural. As pessoas lá do campo, como ele, agregados e tal, estão vindo para a cidade em busca de outra, outro meio para viver. Então, ele se instalou na periferia de São Luís Gonzaga, num ranchinho que tinha lá, ali, coberto de capim, inclusive, chão batido, e três casinhas, três casinhas, uma para o pai e a mãe e as gurias, quando nascessem, tenho duas irmãs, e cozinha, sala e quarto para as gurias. Outra casinha, que era a casinha que era para colocar os ferramentas e troços e a cama dos gurias. E uma outra casinha menor, que era para colocar outros equipamentos, e até, de vez em quando, ter ali um fogo de chão, uma coisa assim, para assar as carnes, enfim, tinha lá também as coisas para socar os milhos, essas coisas. E o meu pai saía de manhã para trabalhar, nas pequenas empreitadas dele, sem carteira assinada, e levava também, de auxiliar dele, cunhado, irmão da mãe, mais moço que ele. Então, foi criando os cinco filhos, o senhor segundo, já disse, e fazendo questão que nós aprendêssemos a ler, escrever. Ele sabia as quatro operações, como se diz, e tinha uma boa caligrafia do pai. A minha mãe era analfabeta, porque os pais dela não tinham condições de dar escola para as filhas, pelo menos era essa a ligação, as escolas eram muito longe, tinha que andar a cavalo, então, os guris é que tinham que aprender, somar, multiplicar, dividir, essas coisas simples. As quatro operações, era fundamental que os rapazes aprendessem. E alguma coisa de ler, escrever e tal. Então, era muito escassa a oportunidade deles estudarem, aprenderem. A escola primária era distante de onde eles moravam, da igreja Fundão de Campo. Mas o meu pai, ele tinha um tio dele, era professor, então, ele teve aulas com esse tio numa outra, na região, mas numa outra comunidade ali, chamada Caibaté. Então, ele tinha uma bela de uma caligrafia e sabia as quatro operações. Isto na cidade, depois eu já, no verão, ajudando ele a trabalhar nas obras, eu percebia que chegavam os engenheiros com aquelas plantas, planta baixa, planta alta, e ele lia. O que cabia para ele fazer naquela planta, porra muito alta. Então, ele tinha essa... Ele era inteligente, decodificava do seu jeito as coisas e fazia bem. Passou a ser um carpinteiro requisitado, mas nunca com carteira assinada. Houve um tempo em que se complicou a vida lá, porque não tinha mais as casinhas para ele empreitar e fazer. Aí começou a chegar as empreiteiras, aí contratar os trabalhadores. Então, aí contratavam, mas não assinaram carteira para ele ou ele não exigia, achava que trabalhava e ganhava e é acabado e não tinha nenhum seguro de previdência, não tinha nada disso. Atendimento médico, essas coisas, era uma dificuldade. Ele, então, foi levando a vida e nos colocou na escola, uma escola pública, ficava longe, andava de casa, mas já na cidade, morava na periferia para chegar na escola, nós tivemos que passar algumas pinguelas, algumas reachoszinhas que desciam para chegar em um viacho maior, adiante, e isso ficava no caminho entre a nossa casa e ir à escola. Então, dia de chuva, tinha que tirar os calçados, colocar na sacola e colocá-los nos pés, lá quando chegasse na escola. Então, semana da pátria, tinha que desfilar e tinha que ter um tênis branco, que já era uma dificuldade para o pai comprar tênis branco para cada um dos filhos, então aquele tênis tinha que durar muito tempo, e tênis branco, uma tela vermelha, e se eu viesse com barco, então era sempre, passamos por esses percalços, depois ter que lavar os tênis, deixar o sol secando e tal, para ele ser utilizado em outra oportunidade. E foi indo. Sempre tinha um porquinho, porque não tinha, digamos, os vizinhos não eram aglomerados, eram distantes uns dos outros, na mesma rua, então, cada um criava um porquinho, engordando ali, porque plantava o milho, escondindo o terreno, batata, frutas, hortaliças, então essas coisas básicas tinha, e até com fartura, mas na medida em que a cidade foi crescendo, a população foi chegando, já não era mais possível ter um porco e chiqueiro, mas tínhamos, então, a horta que a minha mãe cuidava e se plantava, então, tomate, pêssego, pera tinha também, e laranja, bergamota, batata, e nós, os guris, íamos vender essas frutas nas estações lá no centro, e os compradores mais diretos, assim, fáceis, éramos os militares, da vila militar, tinha uma unidade do exército, que são Luiz Gonzaga, que era o terceiro regimento, dragões do Rio Grande, eu prestei o serviço militar, inclusive, era cavalaria, e aí, mas, então, o guri, nós, a mãe encheu as cestas para nós, e nós íamos vender, tirar um dinheirinho da venda daquelas frutas e hortaliças, e para nós era mais fácil chegar na vila militar, era um quarteirão com as casas de albinaria, onde moravam os oficiais, que tinham servido no exército. Os oficiais, geralmente, eram do nordeste. Então, vendíamos, voltávamos, e o dinheiro da venda a mãe destinava para nós comprar livros, cadernos, lápis, caneta, e livros para a gente ler, e ela ouvi o que nós, se nós já estávamos lendo, e o que nós estávamos lendo, porque ela também queria conhecer as histórias, e, então, tínhamos sessões de leitura à luz de vela, sinais do dia, para a minha mãe ir aprendendo, e ela foi aprendendo conosco, inclusive, aprendendo a escrever. E se tornou, bem mais tarde, é claro, uma leitora de jornal. Ela escrevia já não só o seu nome, mas ela já escrevia algum bilhete, e fazia questão que nós soubéssemos bem, escrevêssemos direito, caprichados, e tal, cuidados dos cadernos, dos livros, e isso foi nos disciplinando bem, foi bom isso, e também nos instigando a ler. Tinha uma pequena gráfica em São Luís, em Vargas, tinha um jornal, o jornal A Notícia, dos Grisólias, que era um PTB, e claro, meu pai e minha mãe eram um PTB, tinha o retrato do Getúlio Vargas numa janelinha entre a sala e a cozinha, aquela célebre foto do Getúlio Vargas, e isso, na década, hoje aí, entrou na década de final da década de 40, início da década de 50, e o suicídio do Vargas foi em 54, portanto, eu tinha 13 anos, eu me lembro que isso abalou bastante a minha mãe, o meu pai, mas não, eles não tinham nenhuma militância num partido político, coisa que valha. Um tio meu morava lá frente do outro lado da rua, irmão mais velho da minha mãe, que era gaioteiro, entregador de compras, e as pessoas faziam numa casa de comércio lá no centro da cidade, e aquela casa de comércio contratou o tio Pedro, que tinha uma gaiota, uma pequena carroça com duas rodas puxada por um cavalo, o cavalo era dele, e vivia na sogra ali na frente da casa, porque não tinha trânsito de veículos, e a gente guri brincava com aquele cavalo levando e trazendo de uma guada que tinha umas duas, três quadras ali embaixo. Este meu tio, Pedro Beis, depois fomos ver, ele era militante ou periferia do partidão, tinha uma célula, imagina, de São Luís Londres. Ele foi preso, ele foi preso em 54, início de 54, colando cartazes de crítica ao Getúlio. O Partido Comunista tinha resolvido descolar um pouco do Getúlio e o meu tio foi encarregado de colar esses cartazes do Partido nos postes na esquina da praça, a praça central, aliás, a única praça da cidade, a praça da matriz, a igreja ali do lado, aqui na frente o clube do Granfino, rodeado de lojas, cartórios, e tal. Então, era um local que tinha, em cada poste, tinha um alto-falante que lá do cinema ou lá da igreja ligavam para dar notícias e o som daquele alto-falante ia longe, inclusive, a gente ouvia até lá em casa, mais dois quadros de distância. Então, em torno de cada poste daquele, se reuniam as pessoas, não tinham rádio e tal, para ouvir as notícias e tal. Então, era um lugar apropriado para também lerem, os que sabiam ler o que estava dito nos cartazes. Ele foi colando numa madrugada e, ora, quem o pegou foi o promotor da cidade que estava numa mesa de jogo ali no clube e saiu de madrugada e encontra aquilo que é isso. Para mim, tudo está colando esse material comunista que já chamou um guardinha e ele foi preso. Minha mãe não sabia dessa militância dele, nenhum de nós. Mas ele era, claro, eu via e eu via ele conversando com a minha mãe nos ranchinhos, nas nossas casas, no cenário de tarde, assim, tomando um mate e tal, que ele dizia, Amélia, nós votamos nesses candidatos aí do PTP, claro, e estamos mais perto, assim, do que nós, pobre trabalhador, não nos representam, Amélia, porque a minha amiga era de boa, não são pessoas boas, tinham segura, achavam que eram uma pessoa boa, enfim, até ela em Boço Roca, tinha pessoas que achavam que eram boas, que eram, voltava com eles, e eram do PTB, e eram de fazendeiros, mas tinha alguns lá que estavam, então ela sempre achava, não discutia cristão de classe, ela não, ela pessoa não desaforava, não humilhava, enfim, respeitava, principalmente o Cassiano, que o Cassiano não era, tentava humilhar o meu pai, porque ele era negro, ou negro Cassiano, a minha mãe se encandilava com isso, porque o Cassiano não tinha que, não tinha que deixar que tomasse em conta dele, chamando ele de negro, e ele na verdade era negro, mais mulato do que negro, mas negro, a minha mãe já, mas, a minha mãe era descendente de portugueses, o pai dela Salustiano do Amaral Beis, Beis, então ela era Amélia de Oliveira Beis, mas ao se casar, perdeu o Beis, virou Dutra, então foi Amélia de Oliveira Dutra, então eles eram descendentes, eu acho que de uma quarta geração dos casais portugueses que foram chegando pelo litoral, enfim, Porto Alegre e tal, vieram para lições numa época em que Portugal achava que já tinha liquidado com todos os índios naquela região disputada com a Espanha, né, e, então, o, a minha mãe então tinha, era considerada branca, né, e casou com um negro, né, são pobres, né, a minha irmã na frente era irmã da minha mãe, né, casaram no mesmo dia porque o pai dela não podia fazer um casamento distinto para cada uma e até porque era regra também a filha mais velha casar primeiro que a mais moça, então, e tinham duas, um namorado e noivo para casar, então, casou as duas, a minha mãe com a sua filha, né, e teve essa coisa, né, ah, a Amélia casou com um negro, ah, a Amarita casou com um branco, essa coisa, essas, né, e o, e o meu pai foi o que cedeu melhor na vida, na atividade dele, né, foi melhorando a casinha dele, né, foi podendo fazer nós estudar, trabalhava com os padres ali, porque os padres, nós estudarmos no colégio de padre, que era um ginásio, né, ginásio Santo Antônio de Pádua, era uma concessão do município de terreno para uma, para uma, para uma ordem religiosa, né, católica, norte-americana, imagina, né, era franciscanos menores conventuais, era uma ordem que tinha duas, 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 dois colégios do Brasil, nessa época de, se instalaram, na época de 40, por aí, na década de 40, e uma dessas unidades deles era lá, nas missões, pela história, origem das missões, e a outra, nunca subi bem localizá-la, mas era no, no centro do país, por Goiás, ou por Mato Grosso, né, então, os padres chegavam lá, vindo, né, tinha uns que eram, tinham sido, né, capelões, naquelas, capelões, naquelas guerras que os Estados Unidos mantinham, fora do seu território, né, e, mas eram católicos, né, católicos, e muitos deles, com formação, tinham um padre que era um latinista, estudioso, de grego, de latim, tinha fluência, inclusive, em português, né, e os outros também, um era pintor, né, pintava, como vê, até tem quadro lá em São Luís, de pintura, dele, a paisagem, os santos, o imaginário, então, e tinha uma biblioteca, e tinha também um disco, as primeiras coisas que, disco de música, comecei a ouvir, foi, não é, nesse colégio, nesse colégio de padres, e o meu pai trabalhava na oficina desse colégio, uma pequena marcenaria, ele trabalhava por uns dias, né, ou algumas horas de dias, não é, e, e, para garantir que eu e o meu irmão nos formássemos ali nos finais de Santo Antônio de Parra, como nos formamos, né, e os outros, né, nossos primos dos arredores ali não tiveram essa oportunidade, então, o carpinteiro Cassiano foi melhorando, trouxe a sogra que estava lá no fundão de campo, né, ficando estolita, e trouxe e instalou ela numa pequena chacrinha perto lá de casa, né, para ficar mais perto dos cuidados, e aquela chacrinha era também um espaço para nós plantar, nós plantávamos ali, como é que a gente chama, capim, limão, cana, não é, pasto para, porque a minha mãe sempre quis ter uma vaquinha para tirar leite, depois que não tinha mais o porco, não podia mais criar porco, podia criar uma vaquinha, tinha um potreirinho ali do lado, e o meu pai fez uma mangueirinha ali, e a vaca se instalava, dava cria, ele passava aquele bezerro para o vendigo, fazendeiro, coisa que vale, ou deixava lá, depois de crescido, se fosse fêmea, voltar, então, passou-se anos a minha mãe, não é, com uma vaquinha ali tirando leite, e nós, guri, trazendo os mantimentos para o animal, indo lá na chacrinha, cortando, trazendo o carrinho, trazendo nas costas, não é, e o meu avô, Saluciano, ficou morando no fundão de campo, onde ele era agregado, e, eventualmente, ele vinha visitar a minha avó, onde o meu pai conseguiu colocar, numa casinha que o meu próprio pai fez, e, então, eu estava lá com a minha mãe, um sábado de manhã, cortando, não é, pasto para trazer para lá, até quando a mãe dizia, olha, cai aquela meu apelidão, teu avô está chegando, olha lá, está, na esquina, chegando até lá, vai lá, fui lá, e conto, porque é uma coisa que a gente nunca esqueceu, o meu avô, nasceu de lenço branco, casaquinho, bombacha, bombacha, bota, tudo limpinho e tal, o cavalinho, bem enciliado, assim, e tal, mas ele foi, e uma mala de garupa, assim, no ombro, então, ele postou o cavalo ali, bolhou a perna para desmontar, e foi caindo devagarinho, e se estendeu no chão, e morreu. Eu fiquei, vou, vou, a minha avó, veio de lá correndo, já a minha mãe veio de lá também correndo, ele teve um infarto, um infarto, morreu, no chão, e se eu me lembro, vou, salustiano do Amaral, a gente dava a Deus, pedia a benção, ele levava a mão, assim, para a gente beijar, Deus lhe abençoe, ele dizia, Deus lhe abençoe, o meu pai também trouxe a mãe dele, lá de outro sundão de campo, a mãe dele, não é? Uma, 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 uma mulata bem mais acentuada, bem mais afro do que o do pai, e magra, e ela, também os filhos, lá naquele sundão saindo, porque ele tinha que ir, você virar, buscar, sobreviver, viver, arrumar uma profissão, e o, então ela não podia ficar lá, o meu pai arrumou, trouxe para a casinha, lá onde nós morávamos, ali, num daqueles prédiozinhos pequenos, arrumou, ajeitou, cama, tudo ali para ela não ser atendida, ela morreu de tuberculose, então ela estava tuberculose, na época era uma doença que, e, então, o meu pai pôde fazer essas coisas, bem, comunidade, a família e tal, os pobres se ajeitando, se ajudando uns aos outros, e o meu pai nunca, nunca militou politicamente, então já o meu tio, o Pedro Bez, não tinha essa militância que a gente pode saber quando foi preso, e que a minha mãe, então, saiu atrás, porque a Dolzira, que era a mulher dele, o cunhado dela, não tinha a iniciativa de ver como é que ia, o Pedro ia ficar lá, e as crianças, e a comida, e o cantal, como é que ia ser preso, queria saber o que o Pedro fez, e foi para as autoridades, e foi lá na cadeia e tal, e, bom, o seu marido é um comunista, foi preso aí, colando cartazes do Partido Comunista na praça, e o promotor, o frangulou lá, e está aí, e como é que a gente, como é que vamos tirar ele daí? Bom, tem que ser, a senhora tem que falar com a autoridade, o tempo não tinha advogado popular, assim, era advogado, tinha que pagar, e ali era uma, era um local, aquela cadeia, quase na fronteira, o Uruguai era uma região de muito contrabando, e o contrabando grosso ali era o contrabando de querosene, jacaré, contrabando de farinha, argentina, aquela branquinha, contrabando de pneu, então, faziam fortuna os contrabandistas, muita gente ali enriqueceu com esse contrabando, fora, então, mas chegava ali, tinha aqueles caras, tinha carros, aqueles foros da época, estacionados na frente da cadeia, e se movimentavam, autoridades, advogados, familiares, eles ficavam ali um pouco tempo e caíam solto, e o contrabando continuava, contrabando, mas, mas nós não temos dinheiro para ter, vamos tratar um advogado para tirar esse homem da cadeia, mas aí, aparece, dali uma semana, isso talvez, um advogado, famoso na região, porque naquela época os advogados faziam fama no crime, defendendo, acusando este ou aquele criminoso, que tinham crimes de violência, de matar, de atirar, essas coisas, de tocar ou não, de coragem, ou falta de coragem, essas coisas, então, tinha um advogado que era famoso na região, porque ele estava presente nesses julgamentos aí, que estavam nomeados por os advogados, e a mãe, chegou, ele foi procurar os parentes do tipo Pedro, sabia que era a minha mãe, que estava, mas estava, vou falar, a minha mãe, o senhor, o senhor, aquele advogado famoso, ali de Santiago, a senhora já me conhece, é de ouvir falar, sim, de ouvir, e, pois eu vim para defender o seu irmão, a mãe diz, mas o senhor, nós não temos dinheiro, o senhor é um advogado, que não pode ser barato, não é, pelo que a gente sabe, os fazendeiros aí, pagam bem os advogados, nós não temos nada, não temos condições, aí ele diz, mas a senhora, não se preocupe, eu sou do mesmo partido do seu irmão, minha mãe só sabia de partido, sim, mas já estava sabendo, que eu não era comunista, o irmão dela, o meu irmão é comunista, eu soube, estão dizendo, e é por isso que está preso, colocou umas coisas lá na praça, mas eu pergunto, o meu irmão matou alguém? O meu irmão roubou alguma coisa? O meu irmão desaforou alguém? Desacatou alguém? Não, nada disso, o seu irmão fez nada disso, e é comunista, aí a minha mãe dizia, mas então nós todos somos comunistas, a minha mãe dizia, então, se é assim, nós aqui também somos comunistas, o certo é que aquele, aquele alemão, o Nerón, o Dornelis, se não me engano, não durou um dia, e ele tirou o meu tio da cadeia, e nós levávamos uma bandejinha de comida lá para ele, e a minha mãe e a minha tia faziam, e eu era um dos que levávamos uma bandinha de comida lá para ele, nós revezávamos, eu digo isso, porque depois disso acontecido com ele, como é que ele ia arrumar emprego lá em São Luís? Comunista, pobre, sem profissão, nada, então ele se mandou para Porto Alegre, atrás de, sobrevivência de emprego, em um local, e não ia ter essa pecha, e deixou a família lá, claro, minha mãe, todo mundo se quartando, ninguém passa fome, e ele se empregou em Porto Alegre, aqui em Morada, na Vila Teodora, aqui era um local hominófilo, um local sem saneamento básico, casas em palafita, aqui na perada do Guaíba, navegante daqui, o... Bueno, então, eu acabo, então, me formando no ginásio, depois fazendo a escola técnica de comércio ali, já era, professores se formaram, fizeram aquela escola, e era paga, evidentemente, aí eu já trabalhava, eu trabalhava de aprendiz de gráfico, jornaleiro na gráfica, a notícia, e também ajudava o meu pai, as empreitadas dele, e, então, no ginásio, eu aprendi bem inglês, fui até fluente, padre, o filho do carpinteiro, meu pai trabalhava, mas fazia questão de ter aulas especiais, não é? E, então, isso me ajudou, porque depois até professor de inglês, eu fui para a escolinha que nós estávamos lutando para criar, que era a Escola da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, CNC, esse era um movimento da base da igreja no Brasil, veio de lá do norte do Amazonas, era um senhor católico, agora você me mora, me lembro o nome dele, era uma liderança cristã, que tinha essa, e desencadeou essa campanha, para que a base da igreja, a juventude, enfim, se mobilizasse para termos essas escolas gratuitas, primeiro grau. Então, eu entrei nesse movimento, entramos e tal, e fomos levando, e tinha que ter, organizar as delegacias regionais, de educação, papéis, essas coisas, ver professor e tal, e fomos para aqueles professores que já tinham criado a escola, a técnica e tal, já eram base para isso, e a gente também, foi tentando se preparar melhor, já que eu sabia inglês, a língua, a gramática, e a fluência, mas tinha que ter alguma formação. aí tinha os padres em Ijuí, eram capuchinhos, e tinham lá, a Fideni, tinham lá, e dava para ir estudar lá no final de semana, ou, tanto, ia de, a tardinha, voltava depois de madrugada de lá. então, fomos fazer lá, pedagogia, didática, essas coisas, e eu, militando numa congregação dentro da igreja, que eram os Vicentinos. Na verdade, os Vicentinos é uma congregação histórica dentro da igreja, conservadora, dominada pelos mais velhos, na hora da juventude, era trazida ali para, depois da segunda missa, tem uma fala, tem uma, as pessoas mais velhas, e, não, e depois sair para algumas atividades de assistência, nas pessoas mais pobres, enfim, caridade, e nós precisando de coisas, então, como isso ia ter, ver como é que eram essas coisas, enfim, e, e depois lá com, com a, a, as leituras e a vivência lá, com aqueles padres que eram também, depois foram, quando chegou, deu o alto, os padres perderam o jornal que tinham, sofrendo repressões, toda, toda a ordem, a nossa escolinha acabou sendo aprovada, mas aí, aí já estava, aí já tinha acontecido o golpe, em 1964, aí também já, já era bancário, eu entrei no banco, em 1961, eu entrei por concurso, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, naquela agência, lá em São Luís, Gonzaga, e entrei como contínuo, né, fazer os trabalhos de fora, né, e, e dentro do banco, cuidar da limpeza do banco, essas coisas todas, né, e depois é que, né, por concursos internos, eu fui, alçando degraus ali, né, passei a ser, não, escriturário, o, então, o, a escola, a escola, na, na ideia nossa, daquele grupo de jovens, que estava, no processo antigo, de tomar aquela escola, tinha que ter eleição para a diretoria, eleger uma diretoria, tinha professoras antigas, boas pessoas, claro, mas tinha que fazer um processo eleitoral, tinha vindo, né, de várias reuniões, de vários processos, a gente tinha participação, as pessoas se sentiam, né, participantes do processo, daquela conquista e tal, e, aí, o golpe, o prefeito era, evidentemente, apoiador do golpe, por sinal, o prefeito era primo do Jango, né, primo do Jango, né, aquela região ali, o Parantesco, né, grande, né, mas era uma pessoa, tida como uma pessoa boa, aquela, toda do jeito, né, olha de cima para baixo e tal, e, ele entendeu que, ele não, nomearia, nomeou, nomeou a diretora, nada contra a diretora, assim, não, não consultou, né, aquela comissão da escola, o movimento, nada, nomeou, não houve uma indignação, evidentemente, e eu expressei essa indignação da turma numa, numa, numa carta, coloquei isso numa carta, e mandei, né, para o prefeito, uma certa manhã, a gente trabalhava de manhã no banco, o banco na época, incluído, trabalhava o sábado na época, os bancários trabalhavam ao sábado, eu estou trabalhando no banco, chega o portão, ela fala, se abre e tal, chega o prefeito, o prefeito chega já num rompante, eu quero falar contigo lá, e fala, não, a minha carteira, eu fui lá no banco, ah, eu vi que o gerente, tal, ficaram olhando, o prefeito chegou, não é, e, foi um desaforado, um irresponsável, dizendo assim para mim, mas eu estou, querendo saber, prefeito, qual é o motivo do senhor, inclusive, vim aqui, no meu trabalho, e estava me dizendo isso, que o senhor está dizendo, está aqui, essa carta aqui, o senhor assinou aqui, sim, uma carta aqui, mostra que, não está, não está correto, a forma que, não, se, definiu a direção da escola, nada contra a diretora, mas tinha uma demanda, o senhor sabia, o seu povo sabia, não, e, então, não temos o que falar, disse, não, eu, então, não, mas o senhor vai comigo aqui, não, não sei, descemos, saímos do banco, entramos, não tinha um carrinho na esquina ali, entramos, tinha um motorista, e tocou, mandou o motorista tocar, na direção do quartel, o quartel, o regimento, o regimento era tido como ponto, onde as pessoas iam, responder, IPM, e essas coisas todas, não, naquilo da ditadura, não foi, foram, e ele, naquele, puxando de novo o assunto, eu, o senhor, o senhor, me discute, não, eu não tenho, não tenho, porque, me desdizer, o senhor sabe, das coisas, não, eu, não tenho, vou, vou descer aqui, até o pequeno, não sei onde, qual era a sua intenção, aí, o, o, o motorista parou, ele não lembra, um carrinho pequeno, não sei se era, eu desci, por esse lado aqui, e ele desceu, por outro, com o revolver na mão, o prefeito, falou, na mão, chegou, bom, eu disse, bueno, lá aí, teve, vizinhos que olharam de lá, e, ué, o que é isso, tal, tal, eu sei que, aí, ele, guardando, entrou no carro, e, você foi embora, eu fiquei lá, e, e voltei, claro, trabalhar no banco, imagina isso, numa cidade pequena, tal, bueno, é evidente que, dali, um, dois dias, chegou uma carta do banco, porque o prefeito era cunhado do Gustavo Lange, que era um deputado, já de segundo, terceiro mandato, tinha sido, inclusive, presidente do Banrisul, num tempo atrás, tinha sido, inclusive, presidente da Assembleia Legislativa, por conta disso, tinha exercido, por uns meses, mandato de governador, era autoridade, né, e era, e o prefeito era cunhado dele, e o prefeito era, Jean Belchior Marques Goulart, era, primo do Jean, né, mas, claro, era PSD, né, Jean era PT, então, ora, enfim, foi, autoridade máxima ali, a corda arrebentou do lado mais fraco, né, e transferiram, né, para Porto Alegre, assim, para estar na segunda-feira, lá em Porto Alegre, se quiser ficar empregado, não puderam me demitir, eu não tinha, eu tinha, tinha já nove anos de banco, é, é, nove anos de banco, 60, é, 61, entrei, 70, né, tinha nove anos de banco, e não tinha assinado aqui no negócio do, do fundo de garantia, por tempo de serviço, que a ditadura bolou, para acabar com a estabilidade, eu não assinei, né, e não tinha nada, o banco não tinha, como, não tinha nenhuma falha minha, o bancário, qual era a ligação, e, então, é, a saída dele foi, me mandar para Porto Alegre, para a agência mais periférica, da rede de agência do banco, em Porto Alegre, que na época era aqui, na Zona Norte, né, no Paço da Areia, a CIS Brasil, com a Francisco Traim, né, ali, de um lado tinha o Sindicato dos Metalúrgicos, logo mais ali adiante, tinha o hospital, era particular aquele hospital, que hoje é o Hospital Público Federal, né, Conceição. E no outro lado... O livro é Onde Eu Nasci, diga-se de passagem. É, Nasceu Noscal. Nasceu Conceição. Tuvesse, né, e, então, isso era, isso era em 70. Tu nasceu depois ou antes? 66. Ah, tá, eu tinha 4 anos. Então, ali, então, o, o, a agência era bem naquela esquina, na esquina da CIS Brasil, com a Francisco Traim, na frente tinha a Válig, a Indústria Válig, que largava aquela formacinha e tal, porzinha de, de, do esfero, ela fabricava fogões e tudo, né, e o, e mais da cima tinha uma outra metalúrgica, que era, foi depois adquirida pela Marcopolo, saiu dali por Caxias, ali era um centro de, né, de trabalhadores e operários, e tinha desse prédio, eu não estou falando, que eu desde que eu cheguei embora aqui, né, até lá tinha, dava para ir, aí ia perto, uma meia hora, tu chega lá, atravessa a vila, ia, ia, e vai, aí tinha, já naquela época, tinha 3, 4, 5 agências no caminho, né, então, eu fui, claro, a primeira coisa que eu cheguei em Porto Alegre foi, me sindicalizar, não tinha sindicato em São Luís Gonzaga, aliás, é bom dizer, que eu participei, a minha primeira, a primeira greve de que participei foi em 1962, portanto, antes do golpe, e lá em São Luís Gonzaga, que não tinha sindicato, né, e eu tinha um ano e pouco de bancário, né, porque eu entrei em 61, 62, agora a greve, e era uma greve por melhores salários, condições de trabalho, jornada de trabalho, sábado inglês, essas coisas todas, né, e o pessoal de Santo Ângelo, que é onde tinha o sindicato, né, e, bueno, contatou lá em São Luís para ver como é que é, quem se encarregaria ali, logo, eu, né, que tinha uma atividade, né, na base da igreja, questão da escola e tal, né, e era, e eu era bancário, então, fizemos uma reunião, eu estou voltando atrás, né, eu estou voltando lá, em 62, fizemos uma reunião na casa, nos, na casa rural, que é a casa dos fazendeiros, prédio rural, né, hoje lá tem a Câmara de Vereadores, então é um prédio típico, né, então, a reunião foi na casa rural, conseguimos levar um, o banco tinha, tinha umas três, quatro agências de banco, né, tinha o Banco da Província, tinha o Banco do Sul, tinha o Banco Nacional do Comércio, e a taxa econômica, eu acho que estadual, nem federal, o Banco do Brasil chegou depois, né, aí, nós conseguimos fazer, reunir, poucos que, né, entendiam, e tinha o rádio, né, não tinha televisão ainda, se não me engano, né, e o, tinha raras televisões, né, eu me lembro de assistir, o homem chegando na lua, na, na vitrine de uma loja, de eletrodoméstico, bem na frente da agência do banco, antes de começar o expediente, tava aquelas atividades, olha o homem chegando na lua, era só uma estática, assim, a gente via uma sombra, não é, da chegada do homem na lua, a televisão, era coisa rara, né, então, aí, feita a reunião, o pessoal de Santo Ângelo, né, planou, disse os motivos, as razões, negociações com o ronqueiro, difíceis e tal, bueno, não ingressamos na greve, tá, instruções, tal, bom, agora tem que acompanhar, a notícia e tal, e aí, e o pessoal, o pessoal, colegas bancários, ali da cidade, a grande parte deles, eles não eram da cidade, eles eram, vinham de outros municípios, eu acho que eu até tenho, se me moro, não posso esquecer de, tá recarregando, pra não gastar bateria, bueno, mas deixa eu só, terminar essa história, aí, claro, o pessoal, uns voltaram para as suas cidades, né, de origem, tinham as noivas, tinham os familiares, enfim, aproveitar, outros, foram para a beirada do rio, pescar, tal, e aí, poucos ficaram na cidade, e eu fiquei encarregado de ir no programa de rádio, e todo mundo ouvia, no final do estado, né, dizer como é que, como é que estava grave, que, então, coube a mim, chegar no segundo, terceiro dia, e lançar a rádio, dizer para o pessoal, olha, o pessoal, terminou a greve, terminou a greve, amanhã tem um que está no trabalho, tal, e, bom, teve uns até que não me ouviram, depois, não me ouviram, mas eu fiquei me perguntando, né, porque nós fizemos uma reunião para decidir, né, entrar na greve, e para a greve terminar, ninguém nos consultou, não houve reunião, que eu saiba, né, ficou aquela pergunta, porque o pessoal também me perguntava, né, mas, Olivia, como é que é? Uma reunião, terminou a greve, e depois, ninguém nos chamou para outra reunião, tu, foi chamado, não, também não, estou também com essa, com essa indagação para fazer, pessoal, né, e passaram-se, o banco recolheu a nossa carteira, imagina, em 62, o banco do estado, o Rio de Janeiro, recolheu a nossa carteira profissional, dos que tínhamos participado da greve, e carimbou, colocou um carimbo, assim, participou da greve, de, acho que era agosto, setembro de 1962, total, né, arbitrariedade, mas aquilo para, né, colocar na nossa folha, lá, de impedimento de promoção, ou de carreira, ou enfim, essas coisas, aí, o, bom, vim para Porto Alegre, depois daquela, já conheci prefeito, né, que, essa, essa transferência, assim, a bruta, já foi, chego, me sindicalizo, onde trabalhava, lá no, bom, tu sabe onde é que é, norte da cidade, então, eu, quem foi me sindicalizar, inclusive, foi o seu, Antônio Luizzi, um velho italiano alto, a cara do Khrushchev, me lembro bem, ele chegava nos bancos com a pastinha dele e o formulário para sindicalizar, ele foi militante do sindicalismo anarquista, ele, ele trabalhou, tinha trabalhado, naquela época, ele já estava com 70 e tantos anos do Antônio Luizzi, é uma figura dessas que a gente vinha conhecer, que depois eu, eu fazia questão de ouvir como é que era, né, descendente de italiano, né, aí, o, me sindicalizei, me sindicalizei e fui para o, fui para o, fui no sindicato, pegar carteirinha de sindicato, essas coisas todas, saía de lá, pegava um ônibus lá e descia no centro da cidade, no mercado, caminhava a pé, ia na sede do sindicato, no edifício cacique, lá perto, na frente, correio do povo, tá, décimo primeiro andar, tá, entro lá, olha, sinto em uma mesa, assim, com uma pessoa fardada, fardada e com estrelinha no ombro, assim, fardada, hum, eu tenho que ir, para ir lá no, na diretoria, tenho que passar por ali, tal, sei, foi, pessoas da diretoria, não é, hum, também ficou, não me conhecia, não me conhecia, naquele tempo eu tinha cabelo grande, bigode, mais negro do que hoje, né, talvez maior, peguei, bueno, mas, estava afiliado, peguei material que tinha lá, material que tinha, era o escasso, material do Dies, né, os estudos do Dies, ou política salarial, essas coisas, ah, eu pegava, e aí pegava, material, eu tinha de cá, eu ia lendo e tal, no outro dia de manhã, eu levava para a agência, para o meu trabalho, e pendurava, a salinha do cafezinho lá, eu pendurava, coisinha do Dies, que tratava, como é que estava a política, como é que o trabalhador estava perdendo com aquela política, do governo, da ditadura, do Delfinete, a pessoa olhava, e o vizinho, lá, e o TI no sindicato, e dizia, eu vou, eu acho que o sindicato, não é nós, eu estou aqui, pelo que eu sei, muitos de vocês são filiados, poucos não são filiados, a gente se filia, porque tem o dentista, e tal, e já tem uma razão, mas tem mais razões, então, aí, o, o, essa relação, então, com aquela experiência de lá, de 62, eu fiquei me perguntando, aí, perguntei, começou a crescer as relações com os policários, não é, e me encontrava, indo lá no sindicato, alguns, outros, e tal, e eu, fui, recebido lá na agência, a visita do presidente do sindicato, nosso sindicato, Luiz Carlos Mais Vida Cunha, boa gente, companheiro do Banco do Brasil, advogado, baixinho, lá de Mafra, de Santa Catarina, mas ele veio, na agência, e no balcão, assim, ele, me, me saudou, colega, e conversar contigo, não, tá bem, colega, vamos lá, eu tenho muito visto, do entrar lá no sindicato, apanhar coisas, material do sindicato, isso é bom, mas isso está sendo muito raro, ultimamente, então, está atraindo uma atenção, lá, cidadão que tu viu lá, de Fardado, aquilo é um, um, é um militar da área de segurança, para cuidar das atividades, lá, do sindicato, o sindicato já sofreu 13 intervenções, depois do golpe de 64, esta eleição, ele dizendo, da qual eu sou presidente, não é, é, eleita, primeira eleita, depois da última intervenção, e era o Jarbas Passari, o ministro do trabalho na época, né, e, bom, aí, então, ele me deu esse quadro, né, me alertou e tal, bem, o presidente, ocorre que tinha dois bancários presos, e eu não conhecia nenhum deles, né, chegando na cidade de Grande, e, um era o Valneria Tunes, Valneria Tunes, ele veio a ser vereador, ele era o PTB, Valneria Tunes, e o outro era, esse era do sindicato, o outro era, não me lembro o nome do outro, o outro era um sujeito bancário, profissional, elegante, né, sempre, né, bem, abessoado, e, era da federação dos bancários, e, tinham relações com os, os grupos que estavam enfrentando a ditadura, por isso, foram presos, em momentos diferentes, o Valneria era uma pessoa mais, mais impulsiva, né, de base, era um militante, né, do povo que estava desorganizado nas vilas, ocupando áreas irregulares, e ele buscava lá organizar, amparar esse povo, tentar que ele se organizasse, e era um, um, uma figura que a gente, ah, eu tinha ele como um cara de, de boa luta, né, e este, o, o, este veio a falecer depois de um acidente automobilístico, numa campanha eleitoral, né, ele tinha sido vereador, mas queria, queria ser deputado, coisa que vale, mas era um cara de base do, do PTB combativo, né, bom, o outro, né, o outro, então, era, e tinham sido presos e não se sabia, e daí chegou para, para nós, para mim, para mim, pessoas dizendo, olha, tem essa questão aí, ah, o sindicato quieto, não diz nada, não, e, na ditadura, esses caras não devem, está passando, ah, bem, ah, e, e, ah, a gente está vendo o que podemos fazer, porque não quer participar, ah, o hóspede, claro, não, vamos lá, na época já tinha a ideia, o Frei Beto tinha já, tentado organizar uma forma de, não é, dar um amparo para as pessoas mais percebidas, né, para livrar, né, de serem, né, encarceradas, assim, então, até também entrei nessa, né, ajudando a, a segurar para um companheiro, na casa do outro companheiro bancário aqui, né, ficar um tempo lá para baixar, depois de poder sair sem ser preso, esse companheiro depois, bem mais tarde, ele trabalhou na Bahia, no governo do nosso querido companheiro, governador da Bahia, que depois foi, é, ministro da defesa, nossa, né, grande figura, gostei sempre dele, me fugiu o nome desse, já que está em Saga, não, lá bem atrás, ah, sim, lá bem atrás, é, o, ah, o Pires, o, o Pires, o Pires, o Valdir Pires, né, então, esse companheiro aqui, eu estou misturando as coisas, e a gente conseguiu, obrigar ele aqui, que tem uma coisa em cima dele, tal, ele militava aqui, organizando tal, escondemos ele por um tempo, quando baixou, podemos, ele se tocou, depois nunca mais ouvi, né, nem nas lutas, assim, para formar o PT, porque hoje, coisa nenhuma, né, aí depois eu, né, mais tarde, né, o, o Valdir, o Pires, era, era governador, encontro ele em alguma local, e ele trabalhava no governo do Valdir Pires, esse, esse companheiro, ah, nos abraçou, tal, tal, né, o, aí, mas deixa eu voltar para os dois presos, fizemos, então, reuniões aqui e ali, semi-clandestina, clandestina, nas igrejas, nos lugares, não é, assim, discreto, até aqui, nessa minha casa aqui, até aqui, eu tinha trazido de fora uma geladeira, que lá era, eu tinha transformado em, não, a luz tinha chegado lá em casa, eu tinha 27 anos, portanto, eu tinha 27 anos, quando ela me chegou lá em casa, então, eu tinha transformado em uma geladeira, que era a terosene, em elétrica, e foi aquela que eu trouxe, não tinha outra, e lá fazia um barulho, esse barulho, ali na cozinha, ela criava um rumor, não, não inquietava os vizinhos, mas ela abafava tudo que pudesse estar, né, acontecendo aqui, o congresso e tal, então, as reuniões fizemos reuniões aqui, inclusive algumas, para tratar da coisa, e ver um texto que denunciasse a prisão do público. Claro, não foi fácil, eu não conhecia ambos, não conhecia as razões também, claro, politicamente eu estava sabendo, não conhecia a cidade, a localização dos bairros, os bairros com mais agência bancária, essas coisas todas, tudo estava para ser apreendido na prática, na vivência, na luta, então, mas assim, né, sabiam disso, mas nada nos impediu de fazer estas reuniões. então, dessas reuniões, então, saiu aquele texto que depois foi para, tratamos de mimografar, mimografar algo, em vários lugares, eu acho que aí, então, também, o movimento estudantilo, coisa que vai ajudando nessas coisas e tal, e depois, não é, tá, dá uma envelopada, e distribuir, como é distribuir? como é que vai ser? distribuir não pode ser no mesmo lugar, também não pode ser impresso em uma mesma máquina, aí foram várias máquinas, diferentes pontos da cidade, que o pessoal bateu, e depois nós fizemos, dobramos, envelopamos, e pegamos o, a lista telefônica, né, conhecia a cidade, não, vamos pegar, naquele tempo já tinha, a ditadura já estava reduzindo o número de bancos, pequenos bancos regionais, depois o que vale já tinham sido, né, aglomerados, ou atrapados, começavam a surgir financeiras, essas coisas todas, então, já tinha um número menor de, de agências bancárias do que tinha antes, o, aí já tinha, mas nós pegamos, pegamos a lista telefônica, e cada um se encarregou, né, de tal página, tal página, né, endereçar para aquelas agências bancárias, né, e, e fizemos isso, e tratamos também de distribuir, distribuir em locais diferentes, nos correios, nas caixas, né, de rua, que já tinha, né, e, enfim, né, o certo é que, amanhã, eu chego no banco, e o seu carregário, o gerente, eu já tinha um trabalho junto com o gerente, eu era encarregado da correspondência, né, de abrir, de ler, de redigir uma resposta, outra, levar ali para o gerente, para a gente ver, que a Desdobre podia fazer, então tinha aquela relação ali, para ele, e o gerente, pegou as cartas, ele me chamou, olha, o senhor Olímpio tem umas cartas aqui, eu não sei, o senhor, as coisas lá do sindicato, o sindicato, mas essas aqui, aí chegaram aí, pelo correio, né, eu dei uma lida, achei um negócio meio complicado, com essa situação, né, que tem aí de comunismo e perseguição, mas é um livro, né, o senhor, veja o que pode fazer, o gerente disse, eu digo, olha, o senhor carregário, que pelo, também não sei, vou ler aqui, né, e aí, eu, a ideia para ele que tinha lido, né, com cuidado, aí, o senhor carregário, eu acho que eu vou colocando, uma dessa aqui, né, pendurado ali no cafezinho, é, ali no cafezinho, só vai, não, tá, pendure lá, aí, as outras duas mudaram, pois, colega aí, que tem um colega aqui, tá, tem aqui, então, sindicalizado e tal, ele fala coisa no sindicato, falei, ah, tá bem, mas se cuide, e aí, depois eu fui lá, nas outras agências, no caminho, né, fui vendo, por longe, como é, você tinha chegado, não chegado, tal, numa delas, eu me lembro do bamberindos, um colega, tu sabe, colega, do que não deixa as coisas do sindicato, então, chegou uma carta, e eu vi, o chefe de serviço, pegar aquelas cartas, ficou, bampas, cremia na mão, a carta, e eu me amassou, eu ponho lixo assim, mas eu fiquei curioso, disse ele, uma hora, peguei aquela que ele amassou, fui no banheiro, dei uma lida, e, e eu vi que é um negócio, não sei, não sei se tu sabe, eu falei, não sei e tal, posso sair do bancário, tempo, e o sindicato não faz nada, que barbaridade, essa coisa, e tal. Bom, então tinha, tinha uma certa repercussão, que ali, naquele meu espaço, imagina também, no Brasil, e no sindicato. Só para a gente se situar assim, isso aí já era 70 e quantos? Isso aí era 71, 72. 71, 72. Aí, de novo, recebo a visita do presidente do sindicato, lá na agência, e eu vi que ele estava preocupado. Ele, aí ele, diz, tem uma, eu não sei se o colega está sabendo, e tal, é uma carta anônima chegando em agência, e lá no sindicato, já aquele cidadão lá está perguntando, querendo saber a origem e tal, e então tem algo que é preciso se cuidar. E agora? Eu vi na carta, não sei se tu leu, disse para mim, é, eu chego aqui também, eu dei uma lida, eu vi que é um troço meu. Pois é, ali tem, o sindicato não atua, o sindicato não denuncia, o sindicato não fez nada, e tal, e aí, e aí ele desdobrou, o sindicato está garroteado, o sindicato não pode tocar em nada desse tema, nem falar no nome dos dois colegas que eu conheço, ele dizia, eu conheço, e me deu o traço de cada um, a militância de cada um, e o sindicato não pode tocar em nada sobre o que aconteceu, que ele estava preso, e nem o nome dele, e no sindicato não pode, do sindicato não pode sair nada fazendo referência. E, bom, evidente, e nós tínhamos colocado no texto, umas coisas assim, achando que o sindicato estava apelegado no nosso sectarismo ali, na vontade de denunciar, e, na verdade, na situação que estava, realmente o sindicato, e assim como em outras categorias, outros sindicatos. Bom, então, isso foram sendo experiências, e essas experiências foram levando, se demora, o presidente do sindicato vai no banco também me convidar para me compor uma chapa, porque ia ter eleição, isso já lá em 74, 75, e 70 anos antes, e eu não quis ir para uma cabeça de chapa, não quis ir para a executiva, não quis ir. Bom, mas nós não temos, ele é o quadro, está uma dificuldade, e o pessoal vai para a direção, e depois fica um tempinho, e faz acordo com o banco, e deixa de ser bancário, e aí também a diretoria fica desfaltada, e aí é por isso que nós estamos, e tem toda uma pessoa que eu vejo, que tem consciência, tem participado, quer participar, enfim, podia compor uma chapa, digo, olha, eu não tenho vivência sindical, a minha experiência foi aquela lá de 62, se vocês têm muito mais experiência e tal, então eu posso ir para uma suplência, tudo bem, fui para uma suplência, quarta suplência, numa diretoria naquela época, só tinha quatro pessoas liberadas do banco, quatro, quatro pessoas, então, e não ganhavam nada do sindicato, estavam ganhando o seu salário, na função que tinham no banco, e, bom, eu fiquei de quarto suplente, e andou as coisas, movimentos, luta, repressão, as denúncias, de toda a ordem, inclusive, e os desmandos dos bancos, perseguições, de fim de trabalhadores, essas coisas todas, mas eu estava também desaprochando, assim, um movimento na base, com outros sindicatos, com movimentos comunitários e tal, bom, lá no tempo, de novo, o presidente me visita para dizer que tinha quatro diretores do sindicato, quatro, são quatro os que estão liberados, o banco, ele disse, mas esses, desses, um deles, um deles, é imprescindível, e outro, a gente pode ficar só lá com o presidente, o secretário, e o tesoureiro, mas nós estamos achando que nós precisamos de ter na área da comunicação, alguém para nós fazer melhor as nossas circulares, enfim, e tal, e agora, o pessoal fez contrato com o banco lá, nós não temos gente para, então, e tu é suplente, agora tu vai ter que assumir, assumir, então, assumi, como suplente, e foi para o setor de divulgação do sindicato, por um ano ou mais, e aí fizemos, realmente podemos trabalhar na área de circulares, ela tem um outro jeito de denunciar as coisas nos bancos, colocar as políticas econômicas do governo, a política salarial, as coisas no sindicato, do movimento sindical, enfim, e ter uma agilidade e entregar isso com o mínimo de uma vez por semana nas agências, e fizemos isso, formando um grupo, tendo mais relações, inclusive nos locais de trabalho, tivemos aí também uma relação com os jornalistas, com os sargistas, a cooperativa dos jornalistas, tudo isso foi, né, tendo um trabalho conjugado, nós tivemos, então, desenvolver bem aquele trabalho na área de comunicação, cresceu, a sindicalização também aumentou significativamente, o sindicato não precisava de um posto sindical para exercer essas tarefas de agitação, porque se usassem o imposto sindical e logo seria impedido, seria chamado, então, nós usamos o imposto sindical para aumentar o acervo da biblioteca, para garantir uma subsede do Diese, que não tinha aqui, o imposto sindical, nós, então, tocamos a linha e fomos, e fomos reduzindo assistência social de etária, essas coisas todas, e, claro, tinha que discutir sempre isso em assembleia, tinha uma cooperativa, tinha, a categoria tinha uma cooperativa habitacional, cooperativa habitacional dos operários bancários, operários bancários, mas esse era o nome, cooperativa habitacional dos operários bancários, foi o primeiro supermercado de Porto Alegre, a Nima e Silva, onde depois o Zafari comprou, perdoaria ali, e administrada pelo pessoal da Caixa Econômica estadual, que eram os caras, primos ricos, assim, da categoria, não faziam assembleia, aquilo foi indo mal, a ditadura também foi acabando, fazendo pagar ICM e outras cocitas mais, então, aí eu chego e aí o pessoal já diz, olha, temos que ver como é que está essa cooperativa, já fui participado em uma comissão para acompanhar o trabalho da cooperativa, outro me inscrevi para a cooperativa habitacional, porque eu estava alugando esse apartamentozinho aqui, vou me inscrever, fizemos campanha para, tal, inscrição e tal, e aí não tinha o tinha ainda o IAPB, acho que ainda tinha, não tinha acabado ainda, os institutos de previdência, então, se fez conjuntos habitacionais, tem bancagem que moram em casinhas muito boas, particularmente aqui na Bairão do Amazonas, mas essa era lá em cima, lá no final da CisBrasil, antes dela fazer a coisa lá, depois da renda, então, eu inscrevi e fui sorteado com um apartamento, e aí fomos lá ver, o apartamento era a metade desse aqui, nós estamos morando, porque já era pequena, tinha um casal de filhos, a Paula, os partos com nós, e, então, não deu para ficar, mas aí a gente já vinha pagando, um carnezinho e tal, aquela coisa toda, aí na Assembleia da Cooperativa, tinha Assembleia, Assembleia da Cooperativa, aí, não é, as pessoas queriam ficar, ficavam, já ganhavam a chave, e as outras diziam as razões porque entregavam a chave e, não é, recebiam um terço do que tinham pago, não é, então, e foi o que eu fiz, né, então, não cabiam as nossas tréculas, e aí tinha um colega que estava casando, portanto, solteiro, foi joia para ele, né, tal, então, mas tinha a cooperativa, imagina, tinha a cooperativa habitacional dos operários bancários, e naquele, mas estava de tal forma desorganizada, né, que tinha gente que ia comprar para revender fora, particularmente comprar bebida, comprar carne, né, e vendiam pelo dobro do preço, e a cooperativa foi, né, se desorganizando, quebrando mal, não tinha, né, e a relação com o sindicato era mínima ou nenhuma, né, então, foi se perdendo, né, uma estrutura que lá atrás, né, foi muito importante para garantir a categoria em greve, a categoria que ia ficar em mesa em greve, e, né, tinha o rancho, né, adquirido na cooperativa, né, e debitado em compra, né, então, era uma força enorme, uma cooperativa de consumo, por categorias, né, como a bancária, né, enfrentava a greve, e como também a habitacional, né, na hora, uma categoria que tem um sindicato combativo, né, tem uma cooperativa habitacional, né, e tem também uma cooperativa habitacional, tem uma estrutura, né, mas ela estava, vamos lá, antes do golpe, essa estrutura, né, só o sindicato, né, era resistente e tal, né, e foi, né, duramente atingido com intervenções, né, e as outras, o regime foi, foi acabando, né, e a, política sua, né, econômica, financeira, organizacional. Então, eu vivi esse tempo, né, esse desmonte dessas áreas importantes, né, que os bancários, né, tinham construído, de gerações, então, né, o, aí, então, e aí houve, depois disso, aí houve eleição, né, em 75, aí eleição, aí, o, o, o Majuí, o outro pessoal, todo o pessoal que já estava ali, me convenceram que eu tinha que encabeçar a chapa, aí, sim, encabeçamos a chapa, e aí que fomos eleitos, né, eu fui eleito presidente do sindicato dos bancários de Porto Alegre, o pessoal disse, sindicato dos bancários do Rio Grande do Sul, não, é sindicato dos bancários de Porto Alegre. A base era aqui na região. Tinha vários municípios da base, mas aqui na região metropolitana. E tinha sindicatos no interior, para ter a federação. A federação existe se tiver mais de cinco sindicatos, não tem quanto. É uma outra forma de criar o sindicato fantasma. Estrutura burocrática sindical. E, então, fui eleito e depois reeleito, sempre com uma percentual muito grande da categoria, votando. E até a greve de 79. Então, o meu período de vida sindical foi curto, mas intenso. Em 79, intervenção, prisão, a cassação dos direitos sindicais. e a gente foi para a luta na tentativa de recuperar o sindicato. Nós instalamos no sindicato do vestuário, na Pinto Bandeira 513, que era uma categoria muito também amiga, parceira, combativa. Tinha uma relação da sua direção com o PTB, com o Carlos Araújo, marido da Dilma. a Dilma era também assessora dessa categoria. Então, nós instalamos aquela comissão dos caçados, da direção, da comissão de propaganda e tal, no sindicato. E, dali, procurávamos, não é, fazer coisas que pudessem informar a categoria. e não pedimos amnistia, porque eu entendi que nós tínhamos sido caçados não pelo AI-5, nem por qualquer um ato adicional. Nós fomos caçados pelos artigos do capítulo 4º da CLT. E, lá está dito todas as letras que o sindicato não é um sindicato, é um órgão sob controle público, governo, através do ministério, das delegacias regionais do trabalho, e a greve, não pode ser uma greve política, enfim, a greve tem que também ter a chancela, enfim, está lá, na CLT. Tudo isso nós lutávamos para não acabar com a CLT, mas retirar o entulho do tempo ainda do fascismo, porque aquele capítulo é uma herança do fascismo italiano, que o ministro do Instituto trouxe para ali, que era um ilustre fascista, como é que era o pai do Collor, né? O pai do Collor. Avô do Collor, né? Lindolfo Collor, né? Lindolfo Collor, acho que avô do Collor. e então, aí, não pedimos amnistia, coisa nenhuma, né? E nem, e fiquei um ano sem estar no banco, aí o pessoal da comissão e tudo, não é? Me pagava o que eu ganhava no banco, não ganhava muito, era escriturário, né? E, e aí, então, bueno, o banco não pôde me demitir, não pôde me demitir, não podia, mas aí, para levar a resistência, a gente teve que ter tempo integral para tentar recuperar o sindicato, o que foi recuperado dali, acho que a intervenção durou uns, dois anos. Houve um episódio aí também que nós nunca esquecemos, é que a greve coincidiu com a vinda do 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 filho, E a categoria, como tantas outras categorias, sempre lutamos, né? Pela volta dos exilados, né? Pela liberdade dos presos políticos, isso era a bandeira nossa, né? Sempre, em atos, em qualquer coisa, né? Fazendo questão de dizer que a volta dos exilados tinha que acontecer, já devia ter acontecido, a luta, e aí se estava, Brizola, estava outro. E, bom, o nesse tempo também nós visitamos aí com Lula, com outras direções, as prisões, onde estavam presos políticos, me lembro bem de ter ido, na Tila Dentes, aquela no Rio, estava o Derli, tinha outro, estava o filho do Nelson Rodrigues, tinha outro, visitamos presos políticos na campanha, né? Por luta pela liberdade dos presos políticos, enfim. Bom, aí, nesse episódio, deixa eu ver se eu meio me perdi aí. Está falando do Brizola, né? O Brizola, então, a chegada do Brizola coincide com o ápice da greve, então, e o Brizola vem e vai para São Borja, não vem para Porto Alegre, porque a greve tinha um agito enorme, a repressão caindo em cima. O Brizola foi para Porto Alegre, bom, mas aí o pessoal todo, o pessoal, trabalhista, socialista, comunista, militante, social e tal, achava que o Brizola ia, no mínimo, fazer uma declaração, né? De apoio a luta bancária e tal. O Brizola não fez declaração nenhuma, né? E o, aí, havia uma ideia de que a greve era uma coisa dos dirigentes, não era uma greve da categoria, era só prender os dirigentes e a greve acabaria, né? E eu acho que disseram isso para o Brizola e o Brizola agora eu canto. Então, a nossa prisão, que no meu caso eu fiquei 14 dias, outros ficaram três, quatro, cinco dias, né? Eu fiquei 14 dias e a greve não cessou, a greve não diminuiu, até se intensificou no ponto, né? Então, o Brizola não desceu, ele veio até, ele veio até carazinho, achando que ia chegar aqui a greve, que ia resolvido a placada, né? Não estava e voltou para a suborda. E não fez também nenhuma declaração, na memória, na lembrança do pessoal, né? Então, o Brizola não mostrou nenhuma e, digamos, não transmitiu nem gestos, nem palavras, né? Qualquer coisa sobre a greve dos bancários. Houve gente do PTB que acharam que era uma disputa, já, que alguém queria já, meio, esmaecer a liderança do Brizola, porque já tinha disputa de outros partidos surgindo e tal, até aí, já começou por aí também, né? Um certo de coisas, não é que o, que um campo de esquerda, e particularmente numa parte do PTB, já tinha prevenções com relação ao PT, tanto que o Brizola sempre se referia ao Lula, né? Meio depreciativamente o sapo-barbu, essa coisa toda, né? Bom, mas o certo é que, então, depois dessa intervenção, indo para o sindicato lá do Lula Estuário, lutando para recuperar o sindicato, conseguiu recuperar, fez-se outra eleição, elegeu-se o, 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 depois foi prefeito aqui, saiu do PT, o, foi presidente, e eu fui de, fiquei de secretário, mas eu estava em outras atividades, porque aí nós já tínhamos, né, o partido, e eu não queria misturar partido, direção, sindical, e tal. Olívio, isso que eu ia te perguntar só, porque a greve já foi no início do teu segundo mandato no sindicato, e aí você já mencionou agora o contato com o Lula, a questão da intersindical, quando é que começa o teu contato com lideranças de outros estados, essa ideia da intersindical, quando que começa a tua participação? Começa, na verdade, já em 72, 72, 73, com aquela chegada no sindicato, porque se suplente e os efetivos terem saído do banco. Por ali já começou uma relação com outros sindicatos, o sindicato dos eletricitários, tinha uma direção ainda combativa, o sindicato do vestuário, o sindicato da alimentação, particularmente o sindicato das bebidas, os trabalhadores da Brema, e a federação da alimentação era, das federações, tinha duas federações próximas desse movimento, de base, que era a nossa, a federação dos bancários, e a federação dos trabalhadores na indústria da alimentação. As únicas federações das rostas, as outras eram delegas mesmo, e porta-vozes do Ministério do Trabalho, das delegacias regionais do trabalho, dos delegados aqui, e das secretarias do trabalho, que organizavam o primeiro de maio oficial, e aí nós fomos organizando o primeiro de maio alternativo, por conta dessas relações que fomos estabelecendo entre diferentes categorias. Aí já também tem os professores, também já tem articulações com categorias de classe média, os arquitetos, os sociólogos, o pessoal da área, os professores universitários, pessoal das escolas também privadas, e sempre uma dificuldade de ter uma relação com os trabalhadores da construção civil via a diretoria. A diretoria dos sindicatos da construção civil era uma subordinação e uma misturagem de interesses pessoais, de apropriação de coisas, na relação com os patrões, beneficiando os dirigentes, enfim. E era também uma outra categoria de difícil, coisa muito importante para essa relação era a categoria do, como falei da construção civil, na classe média era os engenheiros, foi difícil, tinha um cidadão que era a voz da direita, mas depois também foi se flexibilizando, mas eram as categorias, da classe média alta na estrutura aqui de Porto Alegre. mas essas relações intercategorias, primeiro que eram proibidas, não podia fazer reuniões, divulgar, reuniões chamar, convocar. Então era tudo na churzinha, nós nos encontramos lá, nos reuníamos, às vezes no aniversário de uma categoria, numa data simbólica para os trabalhadores, claro, no primeiro de maio, fazendo o primeiro de maio alternativo, não indo no primeiro de maio oficial, que era muita festa, muita autoridade naquela festa, nos parques, nas colônias de férias, nos sindicatos, grandes colônias de férias, como lá em São Paulo, Santos, uma cidade quase só de colônias de férias, grandes sindicatos. Bom, então as relações inter-sindicais, ou intercategorias, foram se dando por ali, e desabrochando. E aí em 75, contra essa campanha, contra a tungagem, no salário definido pelo Delti Neto, de cima para baixo, a campanha foi nacional, claro, se espraiou a partir, não é, do centro de maior concentração operária do país, que é o ABCD, São Paulo, São Bernardo, o Lula, então, grande figura e expressão disso. Nós, aqui já, a nossa inter-sindical, essa, nós tratamos de reforçar essa luta, porque ela batia direto nas condições de trabalho da categoria, metalúrgico, mesmo bancário, professores, e os metalúrgicos já eram um pouco reticentes e tal, não é, o Joaquim Zão tinha uma influência grande no sindicato, que, numa feita, ele até teve aqui, o Joaquim Zão, numa reunião, em que nós discutíamos essas questões, mas o sindicato dos metalúrgicos, a sua reticência, mas não deixava de ser parceiro, porque a base tinha oposições sindicais, tinha oposições sindicais que empurravam as direções, coisa que nunca pode acontecer no sindicato da Constituição Civil, e no outro, estava esquecendo que eram os sindicatos rodoviários, sempre categorias muito difíceis, sob um controle meio mafioso, direções, essas coisas aí, era difícil, mas na base tinha focos de resistência, que a gente ia na vila, no bairro, o pessoal bravo, e tal, teve uma enorme, uma greve aqui em Porto Alegre, isso foi em, se não me engano, foi em 77, 78, mas em seu centro, que veio grupos de trabalhadores com as suas ferramentas dos bairros mais distantes, dos parques de obra que tinham pela cidade e tal, e aquilo foi um susto enorme para a elite, para o governo, para a repressão, mas tudo que foi jeito, mas não puderam impedir. Essa greve foi uma que o pessoal da Libelú estava tentando criar um sindicato livre, não foi? Eu lembro, eu lembro dos queridos companheiros da Libelú, uma delícia de capacetezinho da Constituição Civil, e aí eu me lembro de uma situação que eu passei, porque eu era dirigente sindical, tinha um certo respeito, mas para a Libelú, para esses outros, tem que ter cuidado com esses dirigentes sindicais e tal, mas era da luta sindical, do combate ao sindicalismo, o pelego e tal, mas, enfim, aí estou naquela, na frente daquela luta, e indo para ver esse pessoal, está vindo, quem é que orienta, qual é a direção, e eles vinham de tudo que era ponto para a frente do Palácio Farroupilha, mas vinham, mas eram levas de gente, e entravam na boca daquelas ruas ali, em direção da Praça da Matriz, passando pelo Palácio da Justiça, a Assembleia lá, pela ponta aqui, a Matriz, o Palácio ali, aí, rapaz, e o Palácio, o Palácio também ficou coalhado de brigadinhos, com aquela roupa especial, e um escudo aqui, aquela coisa que eles batiam no escudo, com uma botina pesada, para que não chutasse as canelas e não sentisse nada, estava lá, estava uma proteção assim, enorme, à frente do Palácio, e não era uma fila só, era duas filas, e outras que desciam pelos lados aqui, e o pessoal não queria nem saber, estava vindo, e aí havia ordem lá, do comandante, daquela coisa, de deslocamento, avançar, e o pessoal vindo aqui por baixo, pela biblioteca pública, por frente ali, do sindicato, por lá, pela tal, da Júnior, isso, todas aquelas ruas que dá hoje, aí, eu entro ali, aquela rua, eu vi aquela batida, tum, tum, eles batendo aqui naquele escudo, e o passo de ganso, assim, e vindo aquela, aquele muro, repressivo, e o povo ali, e o, e aí eu vejo o César Alvarez, conheceu o César Alvarez? o, o que era o apelido dele? Ele tinha um apelido, né, o César Alvarez, era da Líbia, o César Alvarez ali, rapaz, mas de uma dança, parece de índio, assim, guerreiro, com os pés, com as mãos, agitando para o povo, não fazer conta daquela depressão que estava chegando, ia ser um massacre, ia ser um massacre, né, e aí eu olhei para o César, de César, assim, né, César, ele já ficou, né, mas estava, né, num agito, assim, ainda bem, né, porque veio aquela repressão, né, e veio, né, passou a praça da matriz, né, mas não chegou ali, naquela ponta, onde estavam vindo das outras pontas, aquela massa, né, e lá nas outras pontas, né, eles não puderam entrar na frente, mas porque a repressão realmente, você viu muros ali, mas eu digo, vai ser aqui, que vão massaclar, né, o povo que vinha, com uma gana de ser ouvido, mas não tinha nenhuma, nenhuma orientação, direção, eu acho que, eu tinha ido em umas uniões, lá na, na Rua da República, né, umas noites, né, para ver como é que, o que, o que que a gente podia contribuir e tal, né, dar um mínimo de, de orientação, coisa que também, nós não tínhamos, não tínhamos expertise nisso também, né, aí, eu via lá o pessoal, particularmente do movimento estudantil, os companheiros da, da, da Lidelu, e outras correntes do movimento estudantil, todos eles empolgadíssimos, empolgadíssimos, e isso, isso tem que dar um valor, né, mas era uma coisa que, era um fogo de palha, né, mas era uma empolgação, né, e esse acontecimento, foi um negócio que também deixou a, a, os órgãos de depressão, de segurança, de cherno atento para outras, né, outras ocasiões, e é nesse processo que também vem depois, a greve nossa dos bancários, né, então, aí, então, em 75, eu conheço pessoalmente o Lula, porque nós convidamos para vir a Porto Alegre, a gente se conhecer pelo telefone, a gente se comunicava já, bastante pelo telefone, né, eu e o Lula, seguidamente nos consultavam, aí, se ele aceitou o convite, ele veio, e fizemos uma reunião da intersindical nossa aqui, né, com um número grande de entidades, sindicatos, movimentos, foi no sindicato dos bancários, mas depois estivemos também no sindicato dos metalúrgicos, né, então, o objetivo era aquela campanha, campanha que pegava todas as categorias por conta da política, né, e a roxo, política salarial, o arroxo salarial do Deltin, né, então, e a partir daí, então, é que tem essa relação, se espraindo mais com entidades e lideranças, né, de diferentes categorias, pelo país afora, né, pelo país afora, e o João Paulo Pires de Vasconcelos, um quadro, muito, um belo quadro, né, de um companheiro que eu ia da militância da base de igreja, e próximo também da minha origem, né, e tantos, tantos outros, mas tinha, eu não, eu acho que tinha figuras que eu não conhecia, vinha conhecer, né, a, o pessoal lá do sindicato dos metalúrgicos, né, que era do ABCD, depois, né, se desmembrou também, o Cicote, né, era uma outra figura, também, bem complicado, depois, né, e veio a ser depois presidente do sindicato de Santo André, né, o Cicote, mas antes era o sindicato, participava do sindicato de São Bernardo, tinha, o, no Rio de Janeiro tinha um companheiro negro, muito, um bom quadro político, além do companheiro, não é que era metalúrgico, né, o Landias, o Abdias. É, é verdade, não, tu disse o Abdias? É, o Abdias dos metalúrgicos de Niterói, que são, são naval, né? Isso, exatamente, então, há vários, né, o Wagner lá em Minas Gerais, na Bahia, né, e, não, em Minas Gerais nós tinha, bom, tinha nos bancários, tinha um bom dirigente bancário lá, também de base católica, de militância da base católica, de base, lá no, em Minas Gerais, né, tinha, claro, o Jacob, o Wagner, dos, 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 dos petroleiros, né, tinha aquele dirigente também eletricitário, aí de São Paulo, acho que era da federação, um cara bonitão, lembro como era o nome, mas, também era, fez parte desse movimento, mas não, mas não do, que eu saiba, não do PT, mas ele era muito, muito ativo, tinha uma esperteza, assim, e era, e era dessa categoria, era urbanitário, acho que trabalhava nessas centrais elétricas, coletivas ali na região, o Wagner é carioca, eu sempre digo, o Wagner é o carioca mais baiano que eu conheço, chegou a ser governador por duas vezes, agora é senador pela Bahia, e quem tem mais aqui, também tínhamos aqui no Paraná, um companheiro que depois veio a ser presidente da Itaipu, ou o diretor aqui da Central Elétrica daqui, enfim, aí tinha setores da classe média, nós tínhamos aqui figuras boníssimas, como era o caso do Clóvis e o Genflitz da Silva, um arquiteto, presidente do arquiteto, fez parte da primeira comissão, um propietê aqui, e a N de Bach, né, que sabe bem, conhece, já entrevistaram ela, se não me engano, né, e o, o, pode estar me fugindo, e deve estar me fugindo muito de nome, que eu tenho, eu tenho a agenda de todo esse tempo, só não tenho a agenda, a de mil, 979, eu acho que a repressão me tungou a minha agenda de 1979, né, porque eu tinha as anotações, né, os compromissos que tinha que dar, né, mas eu tenho com a agenda toda, todas essas que eu posso consultar, depois, aliás, tem que consultar, eu devia ter consultado, para vir conversar com você, né, para vim avar melhor, essa, essa nossa conversa, e, uma, bueno, eu acho que o, então, o PT, essa discussão começa a surgir, ali, 77, 78, né, tem um, nós tínhamos um, um deputado federal, o Metalúrgico, presidente, inclusive, no 74, o Metalúrgico, o ADC, né, que foi deputado federal, Metalúrgico, e, e era, foi numa, numa assembleia, do sindicato dele, num encontro de Metalúrgico, do sindicato dele, que, primeiro, se falou na ideia de um partido, né, dos trafalhadores, teria o Lula, né, sugerido isto, né, lembrado, nessa necessidade, buscando, inclusive, pautar para outras ocasiões, discussão sobre, sobre isto, né, e isto foi numa assembleia, na de Metalúrgico, desse, desse sindicato, que era presidente por esse, o que era, o que se elegeu deputado federal, até eu acho que já era, era, ele tinha, já tinha as, as manhas, não é, do, do jogo, né, parlamentar, essa coisa toda, né, que tem uma denominação chocosa, e do Lenin sobre, né, o Lenin era muito desaforado, né, muito destruidor da imagem dos aniversários, mas ele tem uma sobre, né, o cinismo parlamentar, qualquer coisa assim, que formou uma comissão pro PT, né, a nível nacional e regional, também, né, diferentes estados, ou regiões, tinha uma comissão pro PT, né, que buscava espraiar essa conversa, né, com outras direções, lideranças, movimentos, né, e levantar conteúdo, ver, né, quais serão as reações, as possibilidades, né, a ideia de tomar corpo e a coisa surgir de baixo para cima, mesmo, né, então, essas comissões tinham, eram plurais, né, tinham diferentes categorias e visões também diferenciadas, não monolíticas, né, e eu acho que foi um momento importante, né, no surgimento do PT, é uma coisa diferenciada, né, diferenciada, né, aqui, bom, vocês devem ter, né, nominada das pessoas, compõem essas, essas comissões pro PT em diferentes regiões, aqui, eu me lembro, não estou esquecendo do Clóvis, mas eram oito ou mais pessoas, a Nd, eu acho que fazia parte, eu tinha mais companheiros, acho que, companheiros metalúrgicos, tinha mais da base metalúrgica, professores, bom, tinha, portanto, uma comissão que encaminhava debates, propunha temas, reunia, se informava das outras regiões, do centro do país, transmitia pra elas também que as coisas andavam até se preparar um encontro maior, nacional, onde pudesse essa troca de experiências, de informações, ser melhor posturada, enfim, o, eu não lembro bem qual foi o primeiro encontro nacional pro PT, pro PT já, não me lembro, mas teve um encontro nacional pro PT, não sei se já foi lá, foi antes do Sion, não é? Sim, eu acho que um em São Bernardo, não é? É, acho que um em São Bernardo, tinha coisas, mas tinha, tinha movimento já, se organizando, o Fernando Henrique Cardoso, já tinha diminuído a sua simpatia para com o movimento pro PT, e já estava se articulando com outros setores, não é? Do empresariado, até de banqueiros, intelectuais, partidos, federâncias com partido popular de centro-esquerda, não é? Uma coisa assim, não é? Ele, e ele teve uma feita aqui em Porto Alegre, e eu fui convidado pelo Tarso, o Tarso era advogado do nosso sindicato, e o Tarso não estava no movimento pro PT, não é? O Tarso era PMDB, de uma corrente interna lá do PMDB. Aí, o Tarso me convida para ir na casa dele, e eu vou uma noite, meio assim, bom, pende aí na minha ideia, informar, talvez, Fernando Henrique, a gente assistiu Fernando Henrique nas suas palestras, teatro, escola, cinema, não me lembro se até na rua, o Gabeira fazia palestra na rua, na praça, era aquele tempo assim, e nós fazíamos muitas coisas no sindicato, peças de teatro, cinema, conferências, chamavam as pessoas estudiosas de diferentes áreas, ligadas com as lutas sociais, e com a história do Brasil, com a história do Rio Grande, com as áreas modernas, negros, índios, era um agito bom, e nós não esperávamos que acontecesse, íamos propondo, íamos engatando essas coisas umas às outras, e isso ia, não é, realmente, estimulando muitas companheiras e companheiros também se integrarem nesse processo. Então, não, eu vou lá, então, chego lá, sala grande lá do Tarsus, lá na zona, lá no sul, aí, eu sento, você está quieto no cantinho ali, na frente da mesa, o Fernando Henrique, o Tarsus, tem outras figuras ali que eu conheço, a política regional, até nacional, e aí, eu fico quieto, mas eu tinha uns cabelos, uma melena, assim, igual, eu acho que não tinha nem feito a barba, que estava no meu agito, mas eu fiquei, tem uma parada. Aí, eu ouvia a conversa, ainda nem Henrique me dobrando no linguajar dele, uma lógica, e falando do seu partido e não falando sobre o PT, ou desconsiderando um partido com corte operário, classista, tem pouco a ver com a realidade que nós estamos vivendo, o processo que se abre, que nós temos que fazer se abrir mesmo, tal, então, bom, eu não fiz pergunta, não intervi, o que que é? Lá, mas, adiante, um mês depois, não sei, foi um ano depois, mas, assim, um mês depois, numa ocasião, num encontro nosso, São Paulo, no Rio, não sei aonde, o Lula, o Lula muito desperto, também, ele gosta de uma intriguinha, né? Ele falou lá, disse, o Lívio, tu teve numa reunião com o Fernando Henrique, lá em Porto Alegre, não é? Eu digo, sim, Lula, tive um convite na casa do Tarso, na casa do Tarso, tu sabe, o Fernando Henrique encontrou, um dia depois, e me falou, Lula, tu tem um amigo teu lá, que, pra mim, ele tem todo o jeito, ele é um cara do PC do Berri, e eu digo, Lula, mas isso, não, isso, pra mim, não é me depreciar, é um orgulho, mas eu não sou, tu sabe, vinculado a nenhum partido, não é? Com todo respeito a ele, não, eu sei, tô te dizendo que o Fernando Henrique passou isso pra mim, como se eu fosse ficar, abalado com isso, então o Fernando Henrique tirou daquela reunião lá, porque eu fiquei quieto, não perguntei nada, estava de cabelo do Berri, bigode, se fazia barra, certamente, pelas aparências, ele já me carimbou, esse cara do PC do Berri. Mas esse é só um detalhe, só uma conversa. Então, na verdade, eu nunca tive vínculo partidário, nem orgânico com as organizações pré-PT, e não vejo isso como alguma virtude, mas também não é defeito, no quadro, na minha formação que foi indo no processo. Então, eu não tive vinculação partidária nenhuma antes do PT. Tudo no PT, e não saio do PT mesmo que eu tenha hoje críticas sérias ao nosso partido, mas eu acho que ele tem condições nas suas raízes, nos seus troncos, nos seus galhos, de se reanimar, viver, crescer e tal. Mas é um partido, veja, surgindo não dos gabinetes, parlamentares, dos parlamentares, das autoridades, dos executivos, surgindo por dentro de um movimento da classe trabalhadora, as diferentes situações vigárias, categorias, e foi de baixo para cima fazendo-se desabrochar essa ideia do partido. Claro que tinha muitas pessoas dentro desse movimento que vinham de outros partidos organizados na esquerda, dissentindo deles, e o PT, portanto, surgiu com, eu acho que bom, com uma ideia de ter correntes internas, correntes internas que alimentassem as instâncias partidárias de temas importantes que precisavam ser debatidos da maneira extinta para ser posição do partido e não da instância infelizmente hoje as correntes são mais espaços eleitoreiros, eleitorais, do que espaços de debate de conteúdo, de ideias que alimentem e que não fecundem o partido. É uma questão para nós debater um novo estatuto das correntes internas que não precisa nem deve ser desaparecer, mas elas não podem continuar do jeito que estão distorcidas como foi acontecendo no processo de eleições. Hoje a corrente mais forte é a que tem mais representantes nos legislativos, nos executivos, cargos, não é mais pelo diário que defende as ideias que propõe. E eu acho também que tem muitas coisas que a esquerda vem discutindo de muito tempo e a esquerda no Brasil, particularmente os partidos mais históricos da esquerda, até mesmo o Partido Socialista que é o mais antigo e os partidos comunistas ou dissenções do antigo partidão, o próprio partidão, nunca puderam ir a fundo nas discussões, digamos, aprofundar mais, digamos, não é flexibilizar, mas, enfim, ter uma visão mais participativa do protagonismo da classe trabalhadora, das lideranças no projeto para o país, no processo de luta democrática e tal. Nunca puderam discutir bem isso porque, na maior parte do tempo, passaram clandestinos, tiveram uma clandestinidade, na maior parte da sua história, e, depois, com a ditadura, as frações que daí surgiram foram perseguidas, mortas, torturadas e tal. Então, os debates ficaram inconclusos e muitos desses que vieram do PT e, dentro, querem retomar um debate não concluído pelas condições que possibilitavam isso. E aí surgem no PT várias coisas que não estão, ainda estão pontiagudas, parece, construímos uma coisa de que o partido possa propagar um ideário democrático, radical, transformador e uma visão de país, de como agir em disputando o governo, um partido tem que disputar o governo, às vezes estamos de partido, então, não temos que ficar fazendo de conta que vamos com a eleição, nós temos que ir lá com proposta, projeto, candidaturas e uma visão do país, do presente, o passado desse país, presente, futuro aqui, tudo logo ali, o mais adiante. Eu acho que a gente não pode ir para uma disputa. E essa experiência da disputa eleitoral, o Estado Salientano não tinha tido militância partidária antes, e aí funda o PT e já em 82 você se vê na condição de candidato a governador. Como é que foi essa experiência? Eu tinha, claro, experiência de disputa eleitoral, debate, de tese, a gente já vinha de longe, desde a militância na juventude, lá naquela cidadezinha, a campanha nacional do campo de gratuito, a união são vizentes de estudantes secundários, e os filhos das famílias abastadas terminavam o primário e vinham para a capital, para a cidade grande e continuavam seus cursos, se formassem doutores, etc., e os filhos dos pobres, eles terminavam a sua escolaridade no primário, se pudessem fazer depois de noite, por que não é? então, trabalhando para ter uma escola assim, mas, então, isso tinha eleições, isso se disputava, as coisas, a USL, como diziam, são vizentes de estudantes, não tinha que funcionar só nas férias, funcionar na férias era só para os filhos dos mais ricos que vinham tirar férias e queriam fazer o baile da rainha dos estudantes, festinhas, não, não, tinha que ter uma entidade estudantil capaz de se disputar, a educação, a escola pública, essas coisas todas, entrei numa oposição também, lá jovem ainda, e isso tinha, e tinha também uma coisa democrática, então, a gente tem vivência democrática, mas não uma eleitoreira eleitoral formal, que essa sim veio acontecer, no sindicato, quantas eleições, quantas coisas a gente perde numa assembleia, uma assembleia sindical, eu sempre dizia, Lula, eu não ganhei todas as coisas na assembleia, talvez possa ter ganhado um percentual maior em assembleia, não, eu claramente perco, não está bem, Lula, não tem essa, porque uma assembleia surge ideia daqui, outra ideia dali, outra proposta, alguma coisa que uma direção pode estar impondo, a direção ainda não está preparada para isso, e está propondo, tem, e eu trouxe no interior a ideia de que a esquerda, os socialistas, os comunistas, se unem fácil, devem estar, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu disse, vai, aqui deve ser uma, o pessoal deve estar todo fazendo um bom encontro de ideias, logo mais tarde eu fui ver que tinha correntes diferentes e até algumas desavenças, visões, tal, que não se somavam na hora de definir uma questão como a questão da cooperativa, uma questão da divulgação, uma questão do próprio funcionamento da biblioteca, até coisinhas pequenas, me fez lembrar conversas que o jovem Apolônio fazia com a gente, nós recebemos muitas vezes o jovem Apolônio, petista também, por uma questão do PT, ele contava as agulhas dele como o artilheiro que ele foi na Revolução Espanhola, e aquela frente da existência ao franquismo, era a linha adiante de tudo que era parte do mundo, socialista, anarquista, comunista, enfim, e ele era engenheiro, artilheiro, enfim, ele era da artilharia, ele então tinha o domínio de como é que tu acessa um ninho de metralhador aqui, para a gente enfrentar o menino, sabe que o inimigo está se movimentando em tal direção, em tal quantidade, com tal armamento a tua, tem que localizar essa sininha de metralhadora aqui, que ele possa ter maior alcance e abrangência e tal, e aí tem que calcular a distância da bala mais reta, a distância da curva que ela tem que fazer, o local, enfim, e está que há bem ali, tem que ter um númerozinho, dados, esse é o local, ele fazia isso, e aí alguém dizia, tem que ir para uma reunião, tem que discutir, tem que ir para uma reunião, vamos discutir, mas era uma coisa de afirmar, tinha outras missões, outras ideias, por que tem que ser ali, por que não pode ser aqui, mas o inimigo está chegando, está aqui, se não, não vamos tirar daqui, tem que ir lá para ali, nós perdemos um tempo, escasso, então, então, é assim, aí eu perdi as ilusões de que no campo nosso é tudo sereno, tranquilo, no campo nosso tem as diferenças, e aliás, é bom, a unidade tem que ser na multiplicidade, e a permanência do fluxo, não é isso? Um ditado, acho que de um grego, acho que é de um grego, a unidade na multiplicidade e a permanência no fluxo, andando, mas tem coisas que permanecem, mas andando, e a unidade tem diferenças internas, e é bom que tem, é essa, não é a unidade implacável, imposta, eterna, mas é uma luta permanente, e aí é que tem gente que tem capacidade para trabalhar isso, o Lula tem uma enorme capacidade para trabalhar com essas questões, mas também não pode deixar para o Lula decidir as coisas, deixar tudo nas paletas de um dirigente, se não mora, ele também se assume, bom, e passa a retirar da sua cabeça o que os outros não estão estimulando a que se pense solidário e coletivamente, então, o PT tem, despertou muitas novas possibilidades de organização social, popular, comunitária, quer dizer, a política como a construção do bem comum, como o protagonismo das pessoas, as pessoas se assumirem como sujeitos, não objeto da política, isso tudo, o PT ajudou muito aí firmando esses estaqueamentos fundamentais que valorizam o ser humano e o protagonismo é verdade, também nós caímos de corpo inteiro na institucionalidade e não discutimos isso para dentro e para fora do partido, como é que tu cai numa institucionalidade que é para ti mudá-la e como é que tu entra numa institucionalidade e não é também ele planta em loja de gozo de dentro, eu trabalho entre essas coisas distinto, tinha, e teve discussões parciais, tem, alguma coisa, mas isso é uma coisa permanente, o partido tem perspectivas de não chegar ele no poder, mas levar o povo em imensos setores da sociedade a protagonizar uma mudança e saber lidar com ela, saber dirigir um país desse tamanho com todas essas coisas, as suas diferenças de desigualdade, de injustiça, mas enormes riquezas de pessoas, potenciais, econômicos, na natureza, enfim, nas relações que pode estabelecer entre essa clareira entre um país e outro, perto, longe, o futuro, acho que o partido não pode ficar se perdendo no debatezinho do aqui, do agora e do lugar do meu mandato que tenho que me reeleger, ou da minha corpente que tem que estar aparelhando aquela entidade, ou essa e aquela, para nós mostrar que nós temos a presença dos movimentos. Nossa presença dos movimentos não pode ser através do aparelhamento deles. Aí é uma questão discutir ideias, projetos. Você tem falado bastante dessa questão da unidade, construir a unidade na diversidade, a importância do PT ter recebido esses debates que na clandestinidade não tinham condição de se resolver e tal. E, ao mesmo tempo, esse período do início dos anos 80 foi um período de crescimento muito rápido do partido, pegando aí, no teu caso, na eleição, a campanha para governador em 82, um ambiente muito difícil, porque tu já mesmo falou da força do Brizola, tem o MDB gaúcho, que também era forte, o PDS também acaba levando. E, depois, em seguida, tu tem um mandato curto já de deputado porque vem a eleição da prefeitura e, nesse curto período, o PT sai de uma extrema minoria para ganhar a prefeitura de Porto Alegre, que é um crescimento extraordinário. Então, eu queria que falasse um pouco mais dessa conjuntura, justamente essa história de... Falou da crítica do Lênin ao parlamento e tal, do problema da institucionalidade, mas, nesse momento, o PT entrou, teve que começar a lidar diretamente com essa situação da institucionalidade. Como é que foi essa experiência? Primeiro, a campanha para governador. uma coisa que você estava falando, tem experiência democrática, disputa e tal, outra coisa é lidar com os políticos profissionais, com a imprensa, o problema das finanças em campanha estadual, que o partido não tinha experiência anterior em estrutura para enfrentar. Primeiro, eu queria dizer que eu não concordo com o camarada Lênin, geralmente conheço do cretinismo parlamentar, que tem essas situações sem mais taxas, mas, assim, é uma coisa que, no debate, a gente percebe lendo, que tem debatedores na esquerda, exímios, destruidores do adversário, nos argumentos, na lógica e tal. e, bueno, eu acho que o nossa, a conjuntura, né, da década de 70, já é, já pega, eu acho que a ditadura, sua representação na sociedade, já, não é não, então, já, com a solidez, já, meio desmoronando, um pouquinho, pela beirada, né, evidentemente, no nível internacional, também as coisas não, não fui aqui, né, de lá pra cá, daqui pra lá, enfim, o, o, o PT, era uma, eu acho que, penso que, para os, para a ditadura, para a direita, o PT era de, é melhor ter um PT do que ter os comunistas num partido, essa é a visão de um setor da direita, mas o PT tem que estar, também, controle, não pode ser um partido radical, não pode ser um partido que, não é, seja, pretende ser dono da classe trabalhadora, dos operariados, dos assalariados, então, a direita tem uma visão sobre um partido como PT, que surge diferente dos seus partidos, surge de forma diferente dos seus partidos, né, e surge por dentro dos movimentos que na época estavam crescentes, estavam se espraiando, e, ora, um partido surgido assim, evidentemente, ele tem enormes possibilidades, conforme ele se conduza, conforme ele tire lições do próprio processo, de nascer, de caminhar, ele pode ser uma alternativa de longo prazo, para a organização da sociedade e a administração democrática do Estado, eficiente, e eficiente não nos modos capitalistas, eficiente no sentido de o humano, principalmente o humano, ser a base de uma ação política que dignifique o ser humano, o desenvolvimento sócio-econômico simultâneo ou fruto do desenvolvimento humano, não é primeira economia que devolve a economia para depois resolver os problemas sociais, é junto, como trabalhar essa questão, eu penso que o governo do PT, Lula, aquilo, mas nossos governos estaduais trabalharam, era um esforço grande de desenvolvimento social e econômico, humano, e também o desenvolvimento material, a infraestrutura do país, essas coisas, mas nós não mexemos em estruturas importantes do Estado democrático para ser democrático e de direito aos países, o Estado de bem-estar social, sempre teve uma discussão na esquerda, o Estado de bem-estar social, os socialistas se perderam nisso, passaram a ser meio laranja, passaram a ser adereços das burguesias e tal, essa é uma discussão que eu acho que não leva a fazer, eu acho que nós, no nosso país, se nós conseguirmos chegar no Estado de bem-estar social, democrático, um povo sendo sujeito, no objeto da política e ir por dentro desse Estado alterando e reduzindo e até acabando com as desigualdades sociais, regionais e preconceitos, derrubando ou substituindo a visão cultural, humanitária, a relação holística com a natureza, tudo isso é um processo que pode ser feito por dentro de um Estado democrático, de direito e de bem-estar social, não tem uma proposta para fazer uma revolução e pular um ponto, um cunhado de gente corajosa, de Estado altera e aí, e os interesses de tanta gente que não participou e não é por não participar porque tem interesses reais e ter a coisa encaminhada diferente aí é pela depressão, aí é pela estrutura de Estado na mão de poucos, então, eu penso que tem um pensamento brasileiro que é não é de difundir uma cultura democrática, humanitária, espraiada, predomina no pensamento, às vezes até de sistemas mais esclarecidos do pensamento brasileiro, a ideia de um, de tem que ter alguém para organizar, alguém para dar ordem, outro para obedecer, e o bom seria que os que obedecessem pudessem se reconhecer, porque também ajudaram a construir... Sim, o orçamento participativo na tua época na Prefeitura, que foi uma grande invenção, digamos assim, e é nesse sentido, de tentar criar essa cultura... Então, a gente tem que chegar... Então, a gente assume governos numa estrutura de Estado, seja no município, seja na unidade federativa, seja na União, uma estrutura de Estado que não é do Estado ideal. Não é, mas nós não podemos chegar ali e simplesmente fazer pequenas mudanças de superfície ou nos acomodar, ou achar que tudo que fizemos já é suficiente. Então, há que ter sempre um sentido sempre instigado, provocado por dentro deste Estado, democraticamente, incorporando cada vez mais, de forma consciente, as pessoas, semear mudanças. E termina o seu mandato, o mandato do seu partido, o conjunto de partidos, mas aquela semeadura ficou no terreno que foi arado, as mãos que ajudaram a plantar, tudo isso possibilita que não termine a atuação com o mandato, o cargo que passou democraticamente através da eleição para aquela tarefa. Então, é esta questão de o partido não ser elefante em loja de louça, poder chegar num ambiente hostil, que é o Estado capitalista e na sua fase neoliberal, já cheio de trancas e alavancas aqui que bitolam a ação da maioria e facilitam o intervir das minorias privilegiadas, como trabalhar nessa estrutura, não se perdendo nela, não só destruindo, mas transformando e podendo fazer com que essa transformação vá se dando cada vez com mais radicalidade, mas num processo assumido cada vez mais amplamente. Então, para mim, essa é uma questão séria, essa é a visão de construir uma nova sociedade. Isso não é a tarefa de uma pessoa, de duas, de um partido, é um processo. E aí, os partidos do campo popular, democrático, humanista, têm que investir nisso, têm que refletir sobre isso, têm que semear isso e têm que também aprender com isso. Os nossos governos, particularmente os federais, mas também nós, dos municípios, dos estados, não conseguimos fazer mudanças mais estruturais na máquina do estado. na máquina do estado. E nós sempre temos medo das reformas administrativas, reformas tributárias, outras reformas, reformas políticas, reformas agrárias, reformas urbanas. é claro que tudo isso de uma vez só é impossível. O Jango, naquele discurso do lado central do Brasil, falou em todas essas reformas, quase todas, e dali, um tempo, eu volto e não pude fazer nenhuma. Então, aqui e dentro. É preciso ter a estrutura fundiária do país é herança ainda das sesmarias do Brasil-Colônia. Agora, claro, tem muitas terras ainda devolutas, apropriadas por gente que retira os povos originários, os quilopolos e tal, e tudo. Está bem assim. Não se tem uma organização pública, democrática para estabelecer uma outra forma de fazer a terra produzir mais em benefício do homem sem agredir a natureza e violentar o futuro. A área urbana, como é que ela se organiza num país como este? As cidades são as cidades da desigualdade que estão morando em tem fartura e logo ali do outro lado da rua para os que não têm nada ou quase nada vivam na miséria. Então, são coisas gritantes num espaço geográfico curto e no tempo vem de longe essa desigualdade. Então, chegar numa estrutura de Estado assim e se ajeitar dentro dela, não instigar, não semear outras ideias junto com outro ideário ou sujeitos novos, fazer uma boa sacudida. Isso não tem sido fácil, não tem sido fácil. Não sei em que momento na história do Brasil houve essa sacudida dentro do tempo do Getúlio, mas o Getúlio foi instalar uma ditadura. Será sempre para poder fazer essa... Tem que ter uma ditadura. É isso mesmo. Eu queria insistir contigo na questão do acidente participativo porque justamente nesse caminho de ter um instrumento democrático para fazer essas transformações. No período que o PT, inclusive, teve a gestão da capital por quatro vezes, conquistou o governo do Estado, isso até do ponto de vista mundial, a própria questão de trazer o Fórum Social Mundial para a Porto Alegre tinha muito a ver com essa expectativa de que essa fosse uma ferramenta, uma metodologia que poderia avançar nessas mudanças. Como é que a gente faz um pouco esse balanço, tendo sido governador, prefeito, depois governador, depois ministro, do alcance e das limitações dessa tentativa de promover essa mudança democrática por meio de coisas como o AP ou essa participação social de uma forma mais ampla? É realmente uma experiência importante mas, digamos, ainda bem limitada até mesmo no espaço do partido, no ideário do partido, mas existe essa semente e ela foi lançada em terrenos importantes em diferentes municípios aqui no Rio Grande, em especial em Porto Alegre, mas é a ideia de que a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Portanto, as pessoas têm que se subjeitem ao objeto delas. E um governo nosso, petista, do campo nosso, socialista, humanitário, não é? Tem que, na prática, isso é mesmo. nós tínhamos discutido isso, já lá, movimentos sociais, sindicais, quando chegavam numa mesa para pleitear algo para autoridade, a autoridade dizia que o orçamento era um cobertor público, puxa para a cabeça que estava ao pé e dispersa, nós ficávamos bom, o orçamento também é isso. Me lembro que uma companheira do Sindicato Investor perguntou, eu trabalho numa indústria que faz cobertor, esse cobertor soltado, eu nunca faço a nóia lá, aquela largura, comprimento, a espessura, o tecido, talvez se fosse, pudesse ter mais abrangência do que esse cobertor que o senhor falou, ficou aquela conversa no ar, assim, como é? E fica, oba, se tem na nossa cabeça, imagina, depois veio a constituinte, na constituinte nós sempre discutimos, claro, o orçamento público, estrutura do Estado, do município, unidade federativa no país, como é que lidar com a renda, os impostos, os oriundos, todos, o trabalho do trabalhador, o imperador diz que ele paga mais impostos para o trabalhador, o imperador é o trabalho que tem para o grupo, o empreendedor tem as suas iniciativas, mas a máquina não funciona, ele vem, dá para tocar, a máquina de escrever, o celular, a escola, tem que ter, então, e aí, todos esses são sujeitos de um processo que, através do seu trabalho, o Estado recorre impostos, taxas de serviços e isso tem que, não é, tem um direcionamento no sentido de favorecer quem tem menos, então, a ideia de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e o Estado tem que ter capacidade de, recolhendo essa massa de recursos, direcioná-los bem. quem decide isso, não é só o que está lá em cima, só a autoridade? Não, é preciso que, na hora da execução, as comunidades, as pessoas, não é, que possam sugerir, ver, se organizar, por que alguém paga imposto e outros não pagam, por que tem grupos poderosos que poderiam contribuir muito mais e contribuir pouco ou nada, por que tem um alto grau de sonegação de impostos, enfim, isso tem a ver com o dinheiro público, o que falta aqui está sobrando lá, ou está indo para outras coisas que não têm nada a ver com o que importa na saúde, na educação, na infraestrutura, no saneamento, na cultura, na pesquisa, na ciência, então, tudo isso leva que o orçamento é uma peça política essencialmente, claro, que tem que ter todas as técnicas ali, fundamental que tenha os estatísticos, os economistas, os médicos, os sanitaristas, os engenheiros, os arquitetos, os educadores, os filósofos, enfim, os sonhadores, é uma peça que interessa a todos nós, porque ela diz do funcionamento do Estado, de como os recursos que o Estado a mear podem ajudar na diminuição ou no fim das desigualdades e injustiças. Então, tem que, isso era a base, essa discussão foi longe no primeiro ano, no primeiro ano, o primeiro ano de governo que tem que executar o orçamento perdão, que não é o que cabe naquilo que propõe, mas tem que executá-lo. Mas aí, por dentro desse, já ir semeando as ideias para o orçamento que tem que ir para o Legislativo e para ser executado no ano que vem. O Legislativo tem um período de setembro, se não me engano. Então, para fazer uma boa discussão, tem que começar já em janeiro a discussão da proposta orçamentária que deve vir e ver necessidades, prioridades, carências, situações de vida e tal no conjunto da cidade. Nós fomos fazendo isso aos poucos, porque Porto Alegre tinha já uma associação de moradores, tinha uma entidade que representava as associações de moradores, mas tinha poucas associações realmente estruturadas e mobilizadas. Porto Alegre estava começando a receber populações vindas do interior por conta da grande lavoura monocultura no interior, a redução de emprego e para onde vão, se vão para a cidade pequena, fica um tempo, depois vem para a maior e, enfim, acabam vindo para a região metropolitana e para Porto Alegre. Então, tinha problemas seríssimos com relação a isto. E aí, esse povo é desorganizado. Não tem tradição, inclusive, de organização comunitária. Um pouco que tem é da igreja, pessoas e igrejas. Mas a maioria nem isto. Então, era preciso começar, às vezes, de didática, aprender até como está com isso. Claro, Paulo Freire foi muito importante, assimilar a didática, os ensinamentos do Freire, essas coisas, às vezes, singelas, simples, que iluminam. e foi muito bom a presença de jovens, de professores, das suas entidades, do CEPER, do Estudo, e também de uma juventude que estava chegando nas faculdades de Arquitetura, até de Economia. Então, aí, fizemos, começamos com pequenas reuniões, levando essa ideia, mas, primeiro, trabalhando no interior do governo e com os técnicos do governo, os funcionários de carreira que trabalham na área fazendária, trabalham em várias outras áreas que têm a responsabilidade de ir construindo uma peça orçamentária nesse detalhe importante, formais, mas ela já tem que vir no nosso entendimento carregada ou fecundada por 10, que não é só os números, as estatísticas ali, as necessidades como é que vai mais para lá ou mais para cá, enfim, por que determinadas receitas já são prefixadas e esse mesmo percentual pode ser diferente porque é uma lei, a lei pode ser melhorada. Então, os funcionários, os encarregados, os trabalhadores de governo e não de partido, que é uma máquina pública, são os seus, são os dificuldades também, mas instigá-los para nós, agora nós vamos para uma união e vocês também que estão aqui trabalhando, eles podem, devem estar lá, mas não é nós que vamos falar, falar, nem vocês, vamos dar a ideia da coisa e vamos ouvir bastante o pessoal e vamos anotando, vamos anotando, depois nós vamos de novo ver o que nós podemos tirar aquilo ali para repor aqui na proposta e aí tinha que ir se elaborando, bom, reunião com mais gente e tem mais peso do que com menos gente, não, tem que cruzar outras coisas, numa região em que o povo não tem grau de organização nenhuma e que a reunião foi com pouca pessoa porque tem carências enormes de serviços e moradia e de tudo, então tem que cruzar outras coisas, isso tem que ser discutido e foi sendo discutido e foi sendo posturado uma coisa em que é importante a presença física, o número de participantes, mas não é absoluta, porque tem situações de áreas e regiões em que o grau de participação é menor, não por outra coisa, senão que não tem uma cultura disso, o povo está vindo de outros, o impõe, está desgarrado, desenraizado, enfim, então nós fomos trabalhando essas coisas e o processo foi se espraiando, se enraizando e se demora, nós tínhamos 16 reuniões com um grau de organização bem já razoável com participação e eleições de delegados, porque nós não vamos estar sempre em grandes reuniões, nós temos que também ter um certo grau de representação, mas essa representação não pode ser descolada da tempida, ter uma relação permanente de ida e volta com a base, em que era preciso discutir aquilo que foi levantado na reunião maior, na Assembleia, a Assembleia elege os representantes que vão verificar daquilo que podem realmente se aproveitar, volta de novo para uma reunião plenária que vai, então, dar o final para ir montando lá a peça orçamentária. Aí tem que ter também depois um livro, que é também discutido, a prioridade. mas aí nós não queríamos discutir só com os pobres e o que eles precisam que seja feito lá, rua, condução, escola, posto de saúde, praça, biblioteca, isso tudo falta. Tem que discutir também com eles de onde é que vem o dinheiro, por que que falta, por que que falta. como é que, vamos só pensar em fazer, nós temos que mudar a estrutura tributária, porque o dinheiro vem de impostos que são pagos, de taxa, tal, tal. Então, vamos ver como é que é essa estrutura tributária. Então, a prefeitura, o poder público, os trabalhadores da área têm que mostrar, olha, a estrutura tributária do município é essa, quais setores estão pagando impostos, quais setores pagam menos, essa taxa é diferente daqui, por isso e daquilo, não é? As isenções são essas, tal, tem um grau de sonegação, por isso e tal, como é que está a área fazendária, está bem estruturada, não está, para não perder nenhum centavo, essas coisas todas. o povo tem que saber disso e não só discutir a obra, o serviço que tem que ser feito, o qualificado, tem que discutir a fonte do recurso, porque essa fonte precisa ser ampliada, diferente, quem não paga imposto e pode pagar, não está pagando por alguma coisa que tem que ser ajustada. por que tem isenções para determinados setores e para outros não, qual o benefício para os trabalhadores e para a região dessa isenção, e isso não cria desajustos entre setores aqui e ali, concorrências desleais ou facilitadoras para determinado grupo por conta das relações político-partidárias dele, que é bom fazer essa discussão. Isso também implicava em propor uma reforma tributária. Discutir o orçamento era também, junto, discutir a estrutura tributária. E nós tivemos esse embate. Por quê? O IPTU, por exemplo, o ponto mundial territorial. Como é que é? Tem gente com propriedades bem localizadas, tem tudo em redor da sua propriedade, altamente valorizada, e paga um IPTU igual, ou semelhante, às vezes até menor do que quem mora em área que não tem todos esses benefícios. E como é que tem que mexer nisso? Essa estrutura para ela ser justa. Para ela ser justa. E aí, imagina, a pressão que tem nos setores sociais, mas a bonada, a mídia, enfim e tal. Mas foi para se enfrentar e fizemos uma proposta de um IPTU, mais justo. Para quem ainda do que nós achamos que vivia, mas bem mais justo do existente. E, como foi discutido nas reuniões do orçamento participativo e tudo, na hora de ir para a Câmara, como foi, o movimento social popular, através dos seus delegados, foi dar um bafo na nuca, não é dos vereadores, evidentemente. Estão dizendo, não, nós ajudamos a fazer, está aqui a proposta e ela não pode ser desnaturada. Claro, com os vereadores, todos nós dizíamos para as pessoas, olha, quem torna o orçamento lei não é nós aqui e nem o governo, não o prefeito. Quem torna a proposta orçamentária lei é o legislativo, a Câmara de Vereadores. Portanto, agora nós estamos sofrendo a pressão sobre o Executivo, que é essa, legítimo, que nós estamos querendo que permaneça sendo cobrado e o Executivo uma proposta que já traga elementos fundamentais para a qualidade de vida. E agora vai para o legislativo, portanto, a pressão é legítima e necessária sobre o legislativo como ocorreu. Ocorreu e foi pela primeira vez acho que na história de Porto Alegre e o povo foi para lá para a Câmara de Vereadores defender um aumento de um tributo que é o IPTU, mas porque é um aumento justo, não é um aumento parelho para todo mundo que vivem situações desiguais, moradia desigual, não é um aumento que aproximou mais da coisa e foi aprovado sem desnaturar sem o legislativo desnaturá-lo, mas houve retrocessos fundamentais e isso por quê? Porque se discutiu junto a ideia do orçamento, as receitas, o que é uma rubrica, o que é uma receita, quais são os recursos que também são chamados extra-orçamentários. O que é isso? O povo tem que saber. Nós estamos discutindo o orçamento, mas depois tem extra-orçamento, o que é isso? Tem que dizer, não, isso é possível na medida que tiver projetos, tem organizações internacionais e até nacionais que se propõem a investir em orçamentos de interesse do município, da comunidade, e isso tem que entrar, tem que ser contabilizado, é extra-orçamentário, mas é para esta, esse que é o objetivo, tem que ter capacidade portanto de produzir projetos e projetos de interesse coletivo, de interesse geral, comunitário, então é importante discutir o que é na verba extra-orçamentária, e isso tem um pouco de índice sendo feita. Os retornos, tem retorno que vem do Estado, o ICMS percentual, vem do Estado, vem do município, segundo a base, a população, essa coisa toda, o governo federal também tem o fundo nacional do Estado e dos municípios, que devem cursos, que na verdade é a origem dos recursos no município, e faz essa ida lá para depois voltar, que às vezes vem de pé quebrado, então tem que discutir também isso, a comunidade tem, isso então não é um assunto meramente técnico, meramente especializado, claro, tem que ter os técnicos, tem que ter os especialistas, mas eles têm que colaborar para debulhar isso de forma a ser compreendido para as pessoas e para as pessoas e assumir protagonistas em um processo de mudança, e aí também o que é uma lei, também aí se discute a lei, o que é legalidade, o que é legítimo, o que é isso, é interessante, a discussão politiza, despolitiza, informa, então nós temos muitas pessoas que depois foram se tornando pessoas que não iam na primeira conversa, nem do executivo, muito menos do legislativo, então se pode se alterar bastante coisa e se fazer coisas que não se transformassem, mas que se organizou de tal forma no orçamento e no acompanhamento e na estrutura interna da prefeitura que deu para fazer muita coisa concreta, objetiva, além dessa escola conscientizadora que é a participação comunitária, o reforço da entidade, a democratização dela, inclusive, acabou aquela coisa de alguém rir, pegar a assinatura das pessoas como negócio sem ter união, sem discutir e tal, então as lideranças também foram ser renovadas e foi, acho que continua sendo, mas nós, o partido não assumiu isso como uma coisa importante para, digamos, ser, é claro, não é uma, não podia ser uma receitazinha pronta e acabada, tem realidades diferentes, evidente, tem que ver, eu mesmo estou dizendo, tem situações que não há uma consciência, uma cultura de participação, tem, aqui no Rio Grande teve um tempo em que as empresas que eram atraídas para cá por exerções fiscais, elas colocavam uma condição, só vamos onde não tiver a CUT, que a CUT tinha surgido, foram, organizavam os trabalhadores e tal, e eles tinham isso, e aí tu ia na porta dessas fábricas, o pessoal se escondia para não receber uma telazinha da CUT ou do sindicato que estava se formando, quer dizer, isso é a formação de uma cultura que interessa ao patronato, ao empresariado, ao capital, quanto menos integração articulada, comunitária, associativa, categorial, tiver, mas o trabalhador fica obediente, dependente, sujeito às variações de interesse do capital. Então, onde não tem uma cultura de se indicar, às vezes, a gente ia na porta da Volkswagen lá em São Bernardo ou das outras grandes empresas lá em Mercedes, você via que em algumas áreas o povo corria para pegar o material do sindicato e em outros a gente ia ver o pessoal que tinha vindo no interior de outras áreas, não tinha cultura de pegar o material entrando para o emprego, então ficavam achando que o material podia complicar o emprego e tal, obtendo ali e tal. Então, tudo isso tem que ser também observado, mas não é para se acomodar nisso, não tem essa cultura, então eu vou impor. Não, vamos estimular, vamos continuar. E como governador no governo do Estado, porque aí já é mais complicado, como é que, o que vocês conseguiram e o que foram as maiores dificuldades para essa ideia de participação no governo do Estado? Veja, o... é que também tem que deixar claro para as pessoas, para os cidadãos, para os cidadãs, que o Estado de direito democrático é uma estrutura que não é só, não é o prefeito, por exemplo, o governador, o presidente, tem os... esse é o executivo representado por essa cabeça, mas tem o legislativo, que no caso do município é a Câmara de Vereadores, no caso do Estado, a Assembleia, no caso da União, o Congresso, que é a Câmara Federal do Senado, tem que... tem que saber que tem essa estrutura, isso é o Estado brasileiro e tem o Poder Judiciário, o Poder Judiciário, que tem os tribunais, tem a Suprema Corte, tem os tribunais regionais diferentes de áreas no município, tem também a presença do judiciário, mas na maioria dos municípios essa presença é mais distante do cidadão, mas tem o judiciário, tem os tribunais e regionais. Então, uma lei passa por um processo que, no nosso entendimento, tem que vir de baixo para cima e depois o projeto de lei de origem do Executivo, o Executivo manda para a sua bancada, para o Legislativo e, muito bem, a partir dali a pressão tem que ser sobre o Legislativo para aquela lei que foi discutida lá embaixo não ser em cima desnaturada. O que a gente tem que estar fazendo nessa pressão, além do Executivo, é também as lideranças comunitárias, participantes do processo e cuidar que também pode ser demora essa questão de ser levada para o judiciário. O judiciário é também um poder, então, não é só os dois poderes, o Executivo e o Legislativo que decidem bem uma questão. No Estado de Direito Democrático, essas três pontas têm que estar se relacionando e não se contraponteando, mas o fundamental é que a cidadania, as pessoas tenham consciência, conhecimento e possam acompanhar essas relações não só de fora para vento, assim como se tivesse um aquário lá que eles decidiam. Não, então, tem ainda o que se pensar para aperfeiçoar essa relação, mas é bom que essa discussão vá se dando por dentro desse processo do orçamento participativo. Então, no Estado, a presença do judiciário, a relação com o Executivo Estadual é muito maior do que a relação do judiciário com relação ao dirigente municipal, ao Executivo, Municipal, mas evidente que, numa capital, isso é bem mais próximo a essa relação do que num pequeno município onde o juiz exerce várias funções, não só juiz. Aqui, numa capital, tem tribunais diferentes questões. Então, é preciso, evidente, deixar claro isso, mas, para não ficar iludido, não é? Achando que é fácil e pode passar por cima de uma coisa que o atual presidente dá essa ideia, que é só querer e impor e ameaçar que patrola. Não, não é assim, não pode ser assim, não deverá ser assim nenhum governo nosso, do nosso campo. Então, aí, no Estado, nós tivemos, claro, a maioria dos municípios governados por prefeitos de um outro campo político, com outra visão. Raros dele, achando interessante a ideia do orçamento discutido com a comunidade. Algumas já tinham até algumas iniciativas, mas naquela, feitos, escolhe lá no seu orçamento a quantiazinha e chama algumas lideranças, olha, tem esse valor aqui para vocês discutirem lá como é que a gente pode usar, não é? É melhor na ideia de você estudar para o prefeito, isso é um orçamento participativo, não é? E é uma ideia que vai, pode ir nessa direção, mas é o prefeito, é ele que, segundo a sua cabeça ou a sua vaidade ou o seu interesse, não é? É que ele, não é? Tira do orçamento até o outro dia e coloca lá para aquela comunidade, porque que é aquela, não é outra, não é? Então, aí, não é, tem, foi, preciso ir encarando essas coisas e ir atropelando, não é? Foi, a gente ia nessas reuniões, as pessoas discutiam, mas nós estamos discutindo o orçamento do Estado aqui e nós não discutimos o orçamento do município, não é? Aí a gente, às vezes, às vezes o prefeito ia na reunião, o secretário não tirava pedra assim, não, mas isso é um processo, não é? Nós também, anos atrás, não discutiam o orçamento desta forma com a população, estamos conversando a discutir, mas é possível também, se a gente mora, discutir o orçamento do município, porque o ideal seria ir discutindo de forma conjugada, não é? Para ir, não é? Descendo melhor, é uma peça que depois, na execução, tem que atender melhor as necessidades fundamentais fundamentais das pessoas e para o desenvolvimento local, regional, então, essa questão surgia. Estamos discutindo o orçamento, não é? No OPE, o orçamento estadual, mas não discutimos o orçamento municipal. Em algumas prefeituras, claro, do nosso campo, se discutia, e em outras, não do nosso campo, também, também, algumas, também fizeram essa discussão. Então, foi indo, estava crescendo, estava desabrochando, mas nós tivemos só um mandato, não é isso? Mas, como eu disse antes, ficou a semeadura, ficou, foi, várias mãos, jogaram a semente num terreno que tinha sido também parado, mas numa área ainda limitada. É preciso, certamente, melhorar a semente, ter mais mãos para semear e também aumentar a área plantada. Então, essas coisas, eu acho que essa é a ideia. Então, não tem, o orçamento participativo não fabrica dinheiro, mas algo mais importante que é a cidadania consciente, que tem noção das coisas, cobra, propõe, acompanha, fiscaliza, e isso vai no cerne, acaba no cerne a corrupção. Por quê? Porque tem a cidadania acompanhando desde o início, até o fim, o processo de aplicação do dinheiro público. Então, não é a vaidade do prefeito ou dos seus auxiliares ou pressão dos grupos econômicos mais poderosos, influentes, que determinam o valor e o direcionamento do discurso. Então, o orçamento participativo é um antídoto à corrupção na raiz, na base, porque aumenta o controle social, a cidadania. Então, não fabrica dinheiro, mas fabrica essa coisa mais valiosa ainda que o dinheiro. eu tive várias ocasiões no Brasil falando sobre o orçamento participativo. Realmente, o partido, a nível federal, evidente, é uma coisa muito, não é? Não é fácil. Não é fácil. Não tem que levantar a questão de poder executá-la, no mínimo, mas o governo Lula realizou muitas conferências muitas conferências pelo país afora sobre temas em diferentes áreas e tal, envolvendo muitas pessoas, do povo, não só as lideranças empresariais, que são importantes, são sujeitos, cidadãs, cidadão, mas muita gente do povo, das organizações comunitárias, das igrejas, das vias, dos rincões, das periferias, dos centros, das cidades, pequenas e grandes, muitas se envolveram nessas plenárias ou assembleias que foram criando conselhos. Isso é, em parte, um processo de participação, mas não, em geral, no termo, o orçamento público federal ali, que é evidente, que é uma coisa que tem que ser bem destrinchada, novelo, mais enviado e tal, mas nada impede que ele possa ser traduzido, debulhado para a compreensão do cidadão e das suas lideranças, do povo, para que ele tenha uma estrutura mais justa. Agora tem reforma, se for a tributária, vai ser fatiada, não vai aumentar o imposto, não vai aumentar o imposto. Então, de onde é que vem os recursos? Vai agir contra a sonegação? Que bom, diga para nós, como é que vão combater essa sonegação, que é quase um outro orçamento. Como é que vai ficar grupos poderosos com alta capacidade contributiva, pagando um percentual de imposto mínimo ou básico, em detrimento de outros setores com o menor poder acreditivo, pagando impostos para ele, como se todos fossem iguais e com a mesma capacidade. Não mexer nisso, fazer o imposto ser em vez de regressivo, como é. Hoje, quem ganha mais, paga menos. Quem ganha menos, paga mais. Isso é ser regressivo. O imposto tem que ser progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E o Estado democrático de direito, em todas as contas, tem que ter capacidade de fazer com que esse recurso caia num vaso comunicante, que, pela lei da gravidade, coloca o dinheiro lá na ponta que precisa estar, na quantia, na segurança, na fiscalização necessária, para ele ser bem aplicado. Uma reforma tributária que não mexe, claro que tem que simplificar a estrutura tributária. Ela está, sim, detalhadíssima para facilitar o trabalho dos grandes escritórios de advogados, a sonegação, a esperteza. Então, tem que simplificar, sim, claro, tem que simplificar, tem que fazer com que a máquina pública da fazendária encarregada da fiscalização de tributo nas pontas desse país imenso, funcione. E esses funcionários não são funcionários desse partido ou desse dirigente, presidente, são funcionários de Estado. e eles têm que ter capacidade, consciência, honradez para desenvolver bens, claro, porque tem que ter salário digno em dia, sem dúvida. É preciso estruturar tudo isso e não é fazer uma reforma champorreada, meia sola, que faz de conta que altera e mantém uma estrutura tributária regressiva, injusta, facilitando a guerra fiscal. Eu chamo uma empresa para cá e ela não precisa pagar tantos impostos que está pagando lá no outro Estado. Às vezes, até numa cidade, ali naquela cidade ela está pagando, não é para cá, porque aqui não vai pagar aí. Isso é um absurdo, uma insensatez, isso é uma injustiça social, e isso é um desbaratamento da estrutura pública do Estado de bem-estar social e do Estado democrático de direito. E essas ameaças ainda existem, existem reais. Então, a semente do orçamento participativo há de frutificar na cabeça de muita pessoa e intervir nesses temas e que a gente então possa ir ampliando a semeadura, a área plantada. A gente já está chegando no período mais próximo do presente, queria que falasse um pouco, só para a gente registrar, da sua experiência no Ministério das Cidades, que eu acho que foi uma experiência, uma equipe extraordinária, um momento. Enfim, o que você poderia contar para a gente de mais importante dessa experiência no Ministério? Olha, realmente uma experiência muito rica. fui convidado, convocado pelo Lula para ser o primeiro ministro do Ministério das Cidades, criado pelo nosso primeiro governo, Ministério das Cidades, para pensar, planejar o espaço urbano brasileiro. E, o que não é qualquer coisa, 5.470 municípios, parece que na época, mas tem um pouco mais, seis regiões metropolitanas nas quais habitam situações desiguais, mais de 70% da população brasileira. E a maioria esmagadora dos nossos municípios com uma população inferior a 30 mil habitantes. E a grande parte deles sem saneamento básico, sem condições dignas de uma vida e um futuro ali na sua região. Isso tudo instiga o êxodo rural, o esvaziamento dos municípios, dessas regiões, e o inchaço das periferias, pequenas e médias, primeiro das médias, depois das cidades maiores, e até chegar nas regiões metropolitanas. É um problemaço. Pensar, por exemplo, numa forma de administrar uma região metropolitana que funcione melhor, não seja um agregado de interesses e divergências e situações antagônicas e desiguais, pensar uma administração que possa ir trabalhando nisso não é uma tarefa fácil. Nós, ao levantarmos essa ideia, eu já subi uma ideia que estamos querendo criar uma outra unidade federativa que tem os municípios, os estados federados e a união. A família federada são esses três, os municípios, os estados e a união. Então, levantaram a fumaça de que nós estávamos querendo criar uma quarta unidade federativa, que seria a religião metropolitana com uma especificidade tal que lhe dava uma autonomia como se fosse um novo ente federado. Não, nada, não nos passou nunca pela cabeça isso, mas o certo é que já tem algumas regiões metropolitanas ações integradas em determinadas áreas. A saúde, por exemplo, não pode ser uma coisa desintegrada numa região. O próprio transporte coletivo, a questão do transporte coletivo e transporte de coisas, transporte de, digamos, de bens perigosos que tu passa por regiões, no meio de cidades, de uma cidade para outra, de onde tem que, não tem que ter uma ação articulada para isso? A urbanização, como é que tu, ah, sim, tu faz aqueles projetos de moradia popular numa dessas cidades e nas outras não tem. Aí tu chama para as pessoas morais, todas precisam da moradia popular digna. Então, tem que pensar junto, tem que ter um conjunto de ações articuladas para agir num conjunto de municípios que conformam uma região metropolitana destinada de que algum desses municípios tem que ser dormitório do município central. É esse o destino dessas populações? É esse o destino do transporte coletivo? Longe, lá para te passar duas horas na tua casa até o trabalho para chegar nele e depois mais duas horas para te voltar? Não tem que ter uma visão articulada de ação dos poderes públicos junto com as comunidades de que essas coisas não se resolvam de outra maneira, mais dignas, mais humanas? Esse é o quadro das nossas cidades, das nossas áreas metropolitanas. A especulação imobiliária define onde se deve abrir ruas, onde se deve colocar coisas do interesse coletivo, não é a comunidade, dependendo dependendo a especulação imobiliária, diz, não, essa área aqui não pode construir moradia popular. Essa área já está destinada para um condomínio fechado, uma construção de alta, enfim, para as famílias de alta renda, essas coisas todas. Então, ela decide o melhor terreno com áreas já beneficiadas por serviços públicos, ali não é para moradia popular. A moradia popular, primeiro, tem que levar o povo para fora da cidade e depois, se der, leva a cidade para perto deles. A falta de uma reforma urbana cria essas situações e as cidades vão se desorganizando e o povo vai ficando vítima desse processo. Até uma moradia mais digna que o agressor não tem as condições que deveria já ter para começar a ser usada e se deteriora mais rapidamente. nós trabalhamos e tínhamos realmente a Emília, a Raquel, duas grandes mulheres companheiras lá do Ministério, os companheiros também homens lá que tínhamos aqui, companheiros aqui de Brasília e de outras áreas, o companheiro Jorge, que agora sei que ele está acamado, deu a convite nele, baiano, bom, e foi secretário inclusive da nossa companheira prefeita em São Paulo, o meu nome é o Jorge, então, ele foi secretário da Irlandina, ele foi secretário da Irlandina na área da habitação, também estava lá no nosso, era um quadro, outros quadros, tem uma equipe muito, muito boa, conhecedora das coisas, nas diferentes áreas de especialização, arquitetos, engenheiros, urbanistas, estatísticos, estudiosos, do meio ambiente, enfim, bom, mas, a situação de aí, o nosso mandato foi até junho, se não me engano, de 2005, de 2005, de 2003 a junho de 2005, mas, deu para fazer um bom agito na criação dos conselhos municipais das cidades, via conferências, assembleias, e foi se constituindo conselhos municipais da cidade, depois os conselhos regionais da cidade, e, por fim, o conselho nacional da cidade, tudo isso agora desmoronou, foi abaixo, o negócio é reduzir a participação do povo, ainda mais a participação consciente, é reduzir o controle do povo sobre as ações e o planejamento, o planejamento não é uma coisa para estar fazendo aproveito, encerrado no gabinete, claro que tem essa parte, mas ele tem que já vir, fecundado por coisas onde ele vai, aquele planejamento vai ser aplicado, de lá tem que ter elementos importantes, e depois tem que ter de novo aquela população, aquela região sendo, protagonizando a execução, então, foram sementes, eu acho, importantes, essas, as inúmeras, nas assembleias, conferências locais, criando os conselhos municipais da cidade, os conselhos regionais da cidade, o conselho nacional da cidade, e uma relação aberta com os movimentos sociais, populares, as entidades dos empresários também, que tem a ver, claro, com o espaço urbano, porque não, mas é bom lembrar que o interesse coletivo tem que ser sobrepor ao interesse individual, particular, pessoal, quem quer que seja, essa cultura a gente iria ir disseminando, enraizando, para não caminhar no processo e isso ser da natureza da ação política. Olívio, para a gente encerrar, você já falou em vários momentos sobre questões, críticas ao partido, coisas que o partido teria que resgatar, mas acho que poderia fazer um pouco uma síntese, do teu ponto de vista, quais são os principais desafios para o PT nessa conjuntura agora, de enfrentar um governo de extrema-direita, de ter sofrido golpe em 2016, agora a gente ter de volta a perspectiva de uma nova candidatura do Lula, como é que você resumiria, do teu ponto de vista, os desafios e as perspectivas para o partido nesse momento? É organizar melhor um pensamento integrado, integrador para o país de desenvolvimento sustentável, economicamente viável, socialmente justo, a que pensar o Brasil o que temos, o que fomos, o que temos e o Brasil que precisamos ir construindo no processo democrático, visando um Estado de bem-estar social e o exercício pleno da cidadania e a valorização da democracia como um valor permanente, estratégico e não tático. Então, o partido precisa aprender com as suas experiências, nos seus erros, nos seus acertos, nos seus limites e, evidentemente, também nas suas potencialidades. O partido foi se enrejecendo e foi se verticalizando e foi também tendo ações que dar uma ideia de uma visão mais eleitoreira do que uma ideia de fazer através das eleições um trabalho conscientizador, cívico, organizador, reforçador do protagonismo das pessoas, para elas não ficarem independentes de quem elas elegem ou devendo o favor. A ideia de que a gente elege representantes e os eleitos não nos substituem. Eles são nossos representantes e não nossos substitutos. Então, essa é uma ideia chave que tem que estar balizando a nossa visão e a nossa prática política. é um processo de conscientização junto com as ações concretas do dia a dia, dos movimentos sociais, populares, sindicais, da vida democrática deste país. Eu penso que não temos que ter medo de nos acharem de radical. Nós pregamos uma radicalidade democrática, não é uma democracia mitigada, uma democracia sem povo. A radicalidade democrática significa ampla e qualificada permanentemente participação do povo, da cidadania, em todas as questões de decisão, seja no município, seja no bairro, seja na comunidade, na cidade, no Estado, no país. e também é importante que nós teremos lições, sim, do que este país e a nossa democracia frequentemente golpeada, o período mais longo de democracia foi essa, depois do volto de 64, golpeada de novo em 2016, e agora uma democracia não é autoritária, impositiva, personalizada, disseminadora de desavença, de ódio, de discriminação, de desvalorização da ciência, do saber, do conhecimento, da cultura, é um retrocesso, então nós não podemos deixar de afirmar a ideia da política como a construção do bem comum como protagonismo das pessoas e as pessoas serem sujeitos e não objetos da política. Então, o nosso partido tem que disputar eleições, evidentemente, mas eu acho que o tema principal não pode ser a campanha eleitoral agora, nesse momento o eleitoralismo de novo toma conta. Eu acho que a direção do partido tem que ir tratando isso de forma que também não envolva o Lula, como se o Lula nada pudesse ser retomado. Eu penso que o Lula é uma figura excepcional, evidentemente, até ouso dizer que o partido precisa mais do Lula do que o Lula do partido, mas isso não pode ser uma coisa que nós tenhamos de deixar que seja assim. É preciso ir construindo, instigando e qualificando quadros partidários, lideranças dos movimentos. É preciso também o partido ter uma estrutura própria, de se autofinanciar e não ficar dependendo de contribuições de quem tem mais ou de quem tem interesses em eleger aquilo ali para depois entrar nos cargos e ficar dependendo ou tendo que satisfazer esses interesses. Então, é fundamental que o partido tenha uma estrutura de autofinanciamento oriunda da contribuição dos seus filiados, evidentemente. Claro que ele tem cargos eletivos, públicos e tal, esse tem, pelos estatutos, o partido uma contribuição diferenciada, mas tem que cumprir isso, e o partido tem que ter capacidade de colocar isso como fundamental na política. Quem contribui para o partido não é por conta de que tem mais poder econômico financeiro, é porque tem consciência de que o partido é de todos e não é de um ou de alguns e tem que funcionar de forma a não depender de perder ou ganhar eleição. Nós ainda vamos ganhar muita eleição, mas vamos perder também muitas. Então, o partido tem que ter capacidade de sobrevivência diante dessas realidades e ver se está realmente capilarizado no país. Nós não temos uma capilaridade como, às vezes, a gente canta aos quatro ventos, não. Tem muitas dificuldades, tem muitas fragilidades na organização capilar do partido desse país imenso e tem muita questão cultural que o partido não toca e, às vezes, nós vemos companheiros quadros do partido exercendo, inclusive, mandatos e o seu discurso não articula bem, não se sintoniza ou desconhece os valores culturais fundantes do partido. E, na imensidão desse país, a cultura tradicional do deixa que eu faço, a política pois esperto acaba predominando. Então, nós temos que trabalhar e muito intensamente nessa questão cultural, da conscientização e aprendermos mais e termos a humildade, a grandeza de dizer que também erramos, que podemos e vamos estamos encaminhando a construção de um Brasil que não é propriedade desse, daquele e muito menos dos setores mais abonados e que é um país que tem que se relacionar bem com o mundo inteiro, ainda mais com as populações e os países constantemente agredidos pelas forças das nações mais poderosas ou agredidos por aqueles que exploram o seu solo, as suas áreas e ali se instalam e esmagam o povo. Nós estamos vendo a ciência e a tecnologia com avanços enormes e, ao mesmo tempo, a miséria, fome, desgraça se alastrando por várias áreas de diferentes fontes e gentes. Então, é uma coisa que faz nós pensar também na organização das instituições supranacionais, como fazê-las funcionar melhor, serem mais representativas, enfim, nós temos também que pensar nisso e a relação nossa tem que ser sempre de contribuição para a humanização, o globo, a terra e a mãe terra. nós não podemos que a mãe nossa seja agredida do jeito que vem sendo e nós transmitamos para os nossos filhos, para os nossos netos uma natureza degradada. A ciência e a tecnologia têm que funcionar e deve funcionar e há de funcionar muito bem para evitar isso, mas tem que ser o ser humano não pode ser um número numa estatística, nem uma peça numa engrenagem. Então, a construção coletiva das coisas não impede a individualidade. Cada ser humano é um universo. Então, não tem essa de padronizar e ir como se não estivéssemos um exército, uma caserna, todo mundo uniformizado e todo mundo obedecendo o cidadão que, em um determinado momento, lê uma ordem unida e via das costas. Não, não é assim. A democracia é a vida à sua intensidade, na alegria, na tristeza, na construção do lazer, no progresso humano, econômico, social, cultural. O PT tem muito o que fazer. O pouco que fez, eu quero dizer, não foi pouco, mas está bem aquém também do que gostaríamos de ter feito e muito mais aquém do que o Brasil precisa ser feito e não só por um partido. Mas nós temos que ser parte ativa dessa construção coletiva de um Brasil injusto, igualitário, de um Estado de bem-estar social, democrático e de direito. e���